Oi, pessoal! Começando por aqui mais um podcast, o Pou de Mulher no Ar, toda quarta-feira, 19 horas aqui, ó, nosso canal do YouTube, já se inscreveu, já ativou o sininho aqui do Juliana Rangel News ou do Spotify, Pou de Mulher também pra você ouvir nas plataformas, Instagram pra você também seguir a gente por lá, ver os nossos cortes, né, principais aí da mulherada que passa por aqui. O propósito desse podcast, gente, é dar voz à mulher mais ainda, é a gente contar histórias, inspirar, né, e conversar de muitos assuntos entre mulheres e vocês homens que também assistem, porque eu sei que os homens adoram conteúdo, né, por que não assistir histórias inspiradoras, conhecer mais, né, as pessoas, o Pou de Mulher é pra isso, tá bom? Então, quero agradecer aqui a Caneca Itausa RP, que é nossa parceira aqui do podcast, do Pou de Mulher, com as nossas canecas, e já vou apresentar hoje a minha convidada, quem vai conversar comigo aqui hoje? Gente, ela tem só 17 anos, mas o currículo dela, não, verdade, não dá pra ler porque é muito grande, mas eu vou resumir aqui, tá, porque aí depois a gente vai contando ao longo do podcast, né, falando de todos os projetos, 17 anos, mas praticamente de 15 para 17 anos, em dois anos, ela já fez tanta coisa na vida dela, tanta coisa, que ela tá só começando a carreira artística dela, de tudo que vem pela frente. Mas, ó, só vou resumir aqui, ó, 17 anos, Ribeirão Pretana, estava lá no Parque Ribeirão, Carreta Furacão, ó, começa aí, só pra vocês guardarem, tá? Mas não é, não ficou em Carreta Furacão, não, viu, gente? Ó, ela simplesmente é coreógrafa e criou, né, eu acho que foi tudo, ela vai contar melhor pra gente, que fez um boom aí na parte dela, da internet, redes sociais, quando ela criou a coreografia da música dançarina do Pedro Sampaio, porque aí só se via a coreografia dela pra todos os cantos, aí acabou, né, Pedro Sampaio chamando pra um flash mob, dançar em palco, e depois vieram outros trabalhos, porque além de dançarina, né, tiktoker, cantora, DJ, com 17 anos, a gente tá falando aqui em números, ó, 155 mil seguidores lá no TikTok, isso representa aí, gente, 6,6 milhões de curtidas, mais de 1 milhão de views nos seus vídeos, sem contar aí 168 mil seguidores no Instagram e tantos outros projetos, redes sociais e tudo mais, que é a Gicadone, gente, seja bem-vinda! Ai, muito obrigada! Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? E você, como você tá? Maravilhosa? Olha como eu falei, hein? E eu só resumi seu currículo, tá? Você viu? Tipo assim, ó, eu nem falei ainda, ó, atualmente, gente, eu acho que isso é uma projeção pra sua carreira, Gi, e que daqui a um tempo nós vamos conversar de novo, a gente vai falar, mas recentemente a gente se deu pela produtora a Love Funk, né? Love Funk! Que é uma das maiores hoje aí do Brasil e que projeta, né, grandes talentos da música, né? Sim, hoje em dia a Love, ela abrange um muito. Antes as pessoas acham, tipo, quando você fala Love Funk, as pessoas acham assim, ai, é funk, né, só produz funk. Não, a Love Funk produz todos os estilos de música. E isso que é o legal, esse é o diferencial da Love, porque assim, quando a gente tá lá, a gente vê o, tipo, todo mundo que tá lá tem um carinho pela música, tem um amor, então, tipo, você chega... Por isso que fala Love Funk, tem um... É a produtora do amor, né? Eu sempre falo, quando eu vou mandar beijo pra eles, eu falo que eu quero mandar um beijo pra Love Funk, a produtora do amor, que, gente, sem condições. A Love... Eu fico até sem palavras, fico sem jeito de falar da Love, porque eles são incríveis. Eles abriram as portas pra mim, assim, sem dúvidas, sem nada. Me abraçaram, me acolheram, eles são sensacionais. O Gi, e assim, a gente, olhando um pouco na sua carreira, muito nova, porque a gente tá falando aí que você praticamente começou mesmo a pensar em algo assim com 15 anos, né, ou seja, você tá com 17. A gente tá falando de dois anos em meio a uma pandemia, ou seja, uma série de coisas. Mas 2022 foi um ano pra você que eu acho que mudou muito, assim, em termos de te dar um boom na sua carreira, de você realizar vários projetos, né? Nossa, assim, 2022, por mais que tenha sido um ano muito difícil, né, foi um ano que... de muita luz pra mim, que me abriu muitas portas, que... assim, eu falo que quando, que nem assim, tipo, chegando a... conversando um pouco mais sobre a carreira do TikTok, falando sobre mais o TikTok, eu tinha uma conta de 100 mil seguidores. Você perdeu, né? Eu perdi essa conta de 100 mil seguidores. Foi esse ano mesmo? Foi esse ano, foi... e foi bem, tipo, eu perdi a conta e aí eu falei assim, meu Deus... E eu demorei muito pra chegar nos 100 mil, porque eu falava assim, ai, demora muito, e tipo, eu gravava vídeo todos os dias. Hoje também, não parei, né? Mas mesmo assim, eu postava vídeo todos os dias e sempre peguei muito firme, e aí eu parei, eu falei... eu fui entrar na conta e falei, mentira, que eu perdi. E eu comecei a chorar, e eu chorava, eu chorava. Mas você foi hackeada? Não, é porque, assim, é... tem muita gente que não gosta do nosso trabalho, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Sempre vai ter. E aí, essas pessoas ficam denunciando a minha conta. E aí, por conta disso, tiraram do ar? Por conta de denúncia, tiraram do ar. E aí, eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, meu, eu demorei tanto pra chegar nos 100 mil, eu tinha acabado, literalmente acabado de bater 100 mil seguidores. E aí, eu fui entrar, tipo, super ansiosa pra ver, né? Atualizar lá, pra ver se tinha subido mais. E aí, não entrava. Sua conta foi banida. Eu falei, misericórdia. E eu chorava, eu falava, meu Deus, por quê? Por quê? E aí, eu falei assim... Minha mãe falou assim, Gi, não desiste. Meus pais sempre comigo, minha família, minha irmã que tá aqui também, sempre comigo falavam assim, Gi, não desiste. Porque é o seu sonho, é o que você sempre sonhou. E tá acontecendo. Se tem gente que não gosta de você, é porque tá acontecendo. Mas sempre tem aquela galera ali com a gente, que tá sempre mandando mensagem positiva. Comida, né? Que gosta. Nossa, e aí eu fiquei muito mais tranquila por conta disso. Porque a galera me mandou mensagem e falou, Gi, fica tranquila, que vai dar tudo certo. A gente tá aqui, a gente vai te ajudar a divulgar a sua nova conta e tal. E aí, foi onde eu montei outra conta e comecei a postar. Aí, não deu uma semana, eu ouvi a música do Pedro Sampaio, né? Que fazia oito dias que tinha lançado a música. Isso foi bem no começo do ano, né? Foi, foi bem no início. E aí, ele tinha acabado de lançar a música. Eu falei assim, meu Deus, essa música é de TikTok? E eu peguei e falei assim, vou criar a dancinha. E nisso, eu ouvi na música, meu irmão já foi lá e falou assim, Gi, o que você acha de você fazer isso e isso? E tipo, até ele me ajudou. Ele tem 12 anos. Ele me ajudou também em alguns passinhos, ele teve ideia. E ele falou assim, Gi, faz isso que vai estourar. Aí, eu peguei, pra você ter ideia, eu gravei o vídeo até de pijama, pra não esquecer a dancinha. Gravei o vídeo e falei assim, eu vou me trocar, vou me arrumar certinho, já vou postar, porque tinha ficado muito legal. E aí, eu tomei banho, tô lá gravando, vem meu pai. E a gente tinha que ir pra nossa arinha de lazer, que era final de semana, né? E ele, vamos, vamos, vamos. E meu pai, e tipo, meu pai, ele não gosta de esperar. E eu demoro muito também, então não ajuda, né? E aí, ele ficou, vamos, vamos, vamos. E eu lá gravando, eu falei, não vai dar tempo. Aí, eu falei, ah, vai ter que ser esse mesmo. Já fui e postei. No que eu postei, eu fiquei sem internet, porque a minha internet tava ruim. E aí, eu fiquei sem internet. Falei assim, ah, depois eu vejo, né? Mas eu já tinha postado. Na hora que eu fui entrar, já tava com mais de um milhão de visualizações. No mesmo dia. E sim, em horas que você postou. Em horas que eu tinha postado. E na nova conta, na conta que eu tinha acabado de criar. E essa nova conta, você tinha quantos seguidores? Eu tinha mil, eu acho. Nossa, muito pouco perto de 100 mil. Muito pouco. E aí, eu, nesse mesmo dia, já tinha batido um milhão. E eu já tava com, acho que, 200 mil seguidores, se eu não me engano. No mesmo dia, no mesmo dia. E aí, eu falei assim, meu Deus. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu tinha acabado de perder uma conta de 100 mil seguidores. Aí, eu fui, gravei mais vídeo dançando a música. E eu fiquei super feliz. Aí, eu postei no Instagram. Eu postei em tudo, agradecendo a galera. E porque eles que me ajudaram, né? Se não fossem eles, o que seria de mim? E o que que fez viralizar, por exemplo? O que você acha a música? Porque isso é muito... Não dá pra entender, às vezes. Algumas coisas que viralizam e outras não. É. Então, por exemplo, igual você comentou. Ah, eu não fui um vídeo mais trabalhado porque você não teve tempo. Então, você pegou ali. Ah, gravei, vai, vai. Esse mesmo. Ponto. Foi lá e publicou. E, de repente, foi o que viralizou. Sim. E eu, tipo... Eu também não entendi isso. Porque muita gente fala... Eu vejo bastante vídeo de influência, de tudo. Eu sempre assisto, né? E aí, eles falam. Gente, quando você trabalha muito numa coisa, às vezes pode dar certo. Só que, a maioria das vezes, o que mais viraliza é uma coisa que não é... Você menos fez assim, né? É o que você menos espera. É. Você tá... Eu não esperava que fosse viralizar. Eu gostei. Eu tinha gostado da dancinha e tudo. Só que eu tinha muito pouco seguidor. Então, na minha cabeça, ai, ficou legal. Vai ter gente que vai fazer. Só que, pra mim, não ia viralizar. Viralizou no mundo inteiro. E foi uma coisa que, tipo assim, não tinha caído minha ficha. Porque até eu chegar e fazer o flash mob com o Pedro Sampaio. Então, eu ia te perguntar também. Como que chegou até o Pedro Sampaio a sua coreografia da música dele? Então, é porque, assim, a música, ela ficou muito boa, né? E aí, eu criei a dancinha. E como tinha muita gente vendo os vídeos e tudo, ele já tinha me repostado uma vez. Por conta da música Galopa que eu tinha feito. Eu não fiz a dancinha, mas eu só dancei ali. Eu não criei. Eu não criei a dancinha. Mas eu dancei a dancinha que criaram. E ele me repostou. E aí, eu falei assim, se ele me repostou uma vez, acho que ele vai poder me repostar outra, né? Mas eu, assim, eu não esperava nada disso. Eu queria muito, mas eu não esperava. Aí, depois que foi cair a ficha, que eu falei assim, caramba, o Pedro Sampaio me repostou. Ele que reagiu ao meu vídeo. Ele que... Nossa, ele é sensacional. Foi no TikTok, primeiro. Ele, então, chegou até ele e ele repostou o primeiro vídeo lá atrás, que é o que viralizou. Isso. Você com a dança. Ele repostou o primeiro vídeo. Na verdade, foi o segundo, que eu postei um só dançando e depois eu postei um outro mostrando os passos da dança, ensinando a dancinha. E aí, ele foi... E foi esse que deu mais visualização. Deu mais de seis milhões esse. Seis... Acho que agora deve estar com nove, não sei. E aí, ele viu e repostou. E aí, eu falei assim... Fiquei muito feliz, comentei lá e só que, tipo assim, sempre tem... É o que eu tava falando. Sempre tem gente que quer, de alguma forma, denigrir a gente, né? Nesse dia que ele me repostou, teve muita gente que comentou parabéns, isso e aquilo. Só que teve uma pessoa que queria hype. E aí, ela foi e começou a comentar que eu tinha copiado a dancinha dela. Só que eu não tinha visto dancinha nenhuma. Eu simplesmente fui, criei e postei. Foi isso que eu fiz. Tanto é que eu tava, tipo, toda tristinha por conta da minha outra conta. Tava super chateada. E aí, a menina foi e começou a colocar. E aí, tipo, um monte de gente começou a ver... Provavelmente, amigos dela. Porque muita gente tava, tipo, vindo em mim e falando... Ai, você copiou a dancinha da menina. Eu falei assim... Gente, eu não copiei a dancinha de ninguém. E eu, literalmente, não tinha copiado. Porque é uma coisa que eu penso. Se eu copio alguma coisa de alguém, ou se eu pego alguma coisa de alguém, Deus não vai me abençoar e falar assim, ó, filha, vai que agora é seu. Deus não ia me abençoar desse tanto, tipo, se eu tivesse copiado alguma coisa de alguém. Deus não ia deixar eu viralizar e não a menina que realmente criou. Entendeu? E aí, eu falei assim, gente, eu não tenho nada... Não devo nada. Então, eu não preciso ficar... Eu também nem falei nada sobre... Esticando, né? É... Até porque eu não tinha propósito ali. E eu nem falei nada sobre isso porque eu não achei necessário. E aí... Eu fiquei muito triste com tudo isso, né? Por conta da menina ter vindo falar que eu copiei. Mas... Minha consciência tava tranquila. Então, eu tava... Depois eu fiquei mais tranquila, né? Mas eu sempre tive... Sempre tive... Mas isso eu não prejudicou em nada, nem repetiu. Foi só um momento ali e acabou. Foi. Porque, assim, as nossas dancinhas estavam diferentes. Só que tinham alguns passos iguais. Então, assim, tanto é que depois eu fui no Daniel Saboia... Não sei se você já ouviu falar. Já. Nossa, desde pequenininha eu assisti a eles. E eles me chamaram pra ir lá pra fazer minha dancinha com eles. Eu fiquei super feliz. E aí eu fui lá fazer e as meninas do Daniel Saboia viram os comentários do vídeo. E elas falaram assim... Gente, eu vi o vídeo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São alguns passos de TikTok que tá igual. E que não tem como. Às vezes você fugir. Às vezes o movimento. Por exemplo, a música fala desse. Você vai fazer o quê? Você vai descer. Entendeu? E aí, tipo, é uma coisa óbvia. Mas são dancinhas diferentes. Aí depois a galera viu. Porque, assim, viu que tava viralizando a minha. E viu que não tinha nada a ver. E aí eles veio, tipo, querer se redimir. E falar, ai, desculpa. Sempre tem. É, porque a internet é uma injustiça absurda, né? Sim, sim. Ou eles te elevam ou eles te empurram lá pra baixo. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque... E mesmo que, às vezes, a gente faz alguma coisa que... Ah, a gente não pode fazer nada. A realidade é essa. A gente nunca pode fazer nada que sempre vai ter alguém ali criticando. Não tem como, né? Não tem como. Você faz uma coisa... Você nunca vai agradar todo mundo. E tem aqueles que te seguem justamente pra criticar. Não é? Não dá pra entender, né? Tem o prazer ou desfrazer, né? De ir lá e fazer um comentário maldoso. É. Tipo, ah, não gosto o quê? Só não seguir. Não fica quieto. Não. Vai lá e faz o comentário. Exatamente. É igual eu vejo, infelizmente, muitas, muitas blogueiras, assim, que sofrem com isso. Inclusive, eu tenho uma amiga. Posso mandar um beijo pra ela? Pode, claro. Beijo, Nath Valente. Te amo. Beijo, tia Cris, que é a mãe dela. Eu amo elas. Elas me abriram muitas portas também. Elas são de Ribeirão, não? Não. Elas são de São Paulo. Ah, legal. Só que, assim, a Natália, ela é muito grande, assim, ela tem um coração enorme, ela não tem o que dizer dela. Ela simplesmente é uma pessoa muito boa, a mãe dela também é família dela, e ela sofre muito com hate, porque a galera olha ela e fala, ah, é Natália isso, é Natália aquilo. E esses dias ela fez uma caridade, e eu acho assim, se a pessoa é influencer, ela posta o dia a dia dela ali, ela vai postar também que ela fez uma caridade e vai influenciar outras pessoas a fazer caridade também. E aí, teve gente criticando porque ela fez caridade. A bola da vez agora é a GQ, né? Que agora tá todo mundo... Gente, a festa foi maravilhosa, agora parece que virou um negócio na internet, tá todo mundo detonando ela. Falei, o que que é isso? Assim, eu acompanho rápido, às vezes cai pra mim e falo, mas como assim, uma hora ela tava lá em cima, bombando com a farofa dela lá, hoje ela tá numa semana que tá todo mundo detonando a menina, falando, e o que que é isso? Como que acontecem os negócios desse na internet, gente? É incrível, gente. E não tem o que fazer, né? Porque sempre vai ter um ali pra te criticar. Mas o importante é que a gente tem gente que gosta... Mas vamos falar das coisas boas da Gi Cardone, né? Gi, você vem de uma família humilde. Sim. Você nasceu no Parque Ribeirão Preto. Nasci no Parque Ribeirão Preto. Como é que foi tua infância? O que que você tem memória? O que que você lembra? Nossa, eu curti. Tem bastante, porque tá bem recente a memória de infância, né? Dezessete anos. Eu curti muito minha infância, curti demais. Aí, meu irmão, a gente sempre brincava ali na rua. E, às vezes, meu pai e minha mãe, eles são muito, tipo, guardou a gente numa caixinha ali pra ninguém fazer maldade, sabe? E eles são muito assim, tem muito medo de alguém fazer maldade com a gente. E aí, por isso que eles seguram bastante. Hoje em dia, eles estão mais, tipo, eles saem com a gente, sabe? Eles curtem com a gente, a gente curte com eles. Mas a gente curtiu muito. Mesmo que, às vezes, meus pais não hoje vai brincar em casa. A gente chamava as amigas pra ir pra casa, brincava em casa. A gente curtiu muito nossa infância. Você estudou onde? Nossa, eu estudei em várias escolas. Terminou agora, né? Acabou de terminar agora. Eu terminei agora, eu fiz o ensino médio no Arcádia. No Colégio Arcádia, inclusive, é uma ótima escola, um ótimo colégio. Eu amo eles, me acolheram super bem também. Já estudei no VT Pax, no Anchieta. Eu passei em muitas escolas. Porque, tipo assim, a gente sempre, tipo, prestava vestibulinha, essas coisas. E aí, a gente ia prestando, ia fazendo as escolas. Aí, às vezes, tinha escolas que conseguia. Eu conseguia a bolsa. Então, você sempre gostou de estudar, ué? Não digo que eu gosto, assim. Mas você dava bem. Tipo, você tinha boas notas. Sim, sim, eu tinha boas notas. O que, nessas provas, você conseguia as bolsas. Você chegou a conseguir, eu acredito, por essa mudança, por você conseguir bolsa. Tem pra lá, tem um desconto. Um ensino diferente, melhor, né? É, e também tinha algumas escolas que eu não conseguia me adaptar. E aí, eu, tipo assim, eu já sofri bullying. Teve uma escola que eu já sofri bullying. Bullying do quê? Porque é assim. Por eu ser loira, do olho claro, as pessoas acham que eu sou omitida, que eu sou chata, que... É sempre isso. Só que, assim, eu sou muito na minha. Então, às vezes, por eu, tipo, ficar ali, quietinha, no meu canto, as pessoas... Ai, Ana, tá me olhando com cara de bunda, isso e aquilo. É sempre assim. Só que eu sou quietinha, eu não sou de fazer muitas amizades. Principalmente agora. Mas, na escola, eu sofria por ser loira, do olho claro. As pessoas falavam assim, chegavam e falavam, ó, Giovana tá falando mal de você pelas costas. E eu nunca fui te falar mal de ninguém. Alas intrigas. E isso, só que assim, sempre quando alguma coisa me incomoda, eu falo. Porque eu não gosto de guardar, eu acho que se eu ficar guardando pra mim, vai me fazer mal. Então, eu gosto de sempre falar pra pessoa, ó, se ela quiser mudar, ela muda, se não quiser, a gente se afasta. Mas, nunca fui te falar mal de ninguém. E aí, as pessoas falavam isso e muita gente acreditava. Teve época de eu andar sozinha na escola, de eu ter que ficar esperando minha irmã pra poder lanchar juntas. E isso era um dos motivos que te fazia também mudar de escola. Teve dias, assim, de eu chegar no carro chorando. Porque, tipo, muita gente me xingava de nomes absurdos que eu não vou nem, não tenho nem coragem de falar aqui. Nomes, literalmente, muito feios. E, nossa, eu chegava chorando, falava assim, mamãe, não tô aguentando mais, eu preciso mudar de escola. E eu ficava sozinha. E eu não gosto de ficar sozinha, eu sou uma pessoa que eu sou dependente de alguém. Eu preciso de ter alguém do meu lado. Se eu não tiver, eu não consigo fazer nada sozinha. O Gi, os seus pais são os criadores da Carreta Furacão. A Carreta Furacão surgiu primeiro de você. Surgiu. Tá certo nas minhas contas? Tá. Porque surgiu em 2003, né? Você nasceu em 2005. Ou seja, seu pai criou primeiro a Carreta Furacão e a Gi Cardani nasceu dois anos depois. Sim, a Carreta veio em 2003, só que ela demorou um pouco, assim, pra ficar famosa. E a gente nem esperava também. Por exemplo, como é que, por exemplo, o que que seu pai fazia antes até chegar, por exemplo, a volteira um trenzinho, por exemplo? Então, meu pai, ele sempre gostou muito de levar alegria pras pessoas. Meu pai e minha mãe, ele sempre, tanto é que meu pai trabalhava em trenzinho também. Eu não lembro o nome do trenzinho que ele trabalhava, mas ele já dançou em trenzinho também. E aí, ele amava, se divertia ali com as crianças, né? Sempre ali alegre e tudo. E minha família também é muito alegre. Minha família é super festeira, amo uma festa. E aí, pra tudo tem que ter festa. Na minha família, a gente fala, ai, passou o dia, não vamos fazer uma festa. É sempre assim. Tá no sangue, né? A festa, a diversão. E aí, o meu pai, ele fez, na verdade, a Carreta Furacão foi o terceiro trenzinho do meu pai. Porque ele teve um encantado, que era um trenzinho, assim, que só dava pra ir sentado. E aí, ele falou assim, ah, vamos inovar, né? Vamos fazer uma coisa, assim, pra galera ir em pé. Tipo, uma boate mesmo. Aí, veio o Planeta Pancadão. Que é, assim, tem lugar pra ir sentado, só que são dois vagões. Aí, tipo, ficava separada a família, sabe? E muita gente não gostava disso, porque, ai, quer ir todo mundo junto, isso e aquilo. Aí, meu pai falou, vamos fazer a carreta. Aí, foi onde veio a ideia da Carreta Furacão, que é, tipo, é tudo junto. É, tipo, uma balada. Não, eu acredito que pra 2003 foi o trenzinho revolucionário na época, né? Foi. Foi, porque, assim, é diferente, né? Uma balada ambulante. Quem pensaria nisso? E aí, dava pra ir sentado também, né? Tem umas partes que dá pra ir sentado, só que é um trenzinho junto, todo mundo vai junto, curtindo junto. E tem duas gaiolas, né? E aí, foi uma coisa que mudou muito a nossa vida, né? Uma coisa que a gente agradece muito a Deus, principalmente, porque se não fosse ele, nada disso aconteceria, né? E aí, uma coisa que a gente não esperava. E você cresceu. Com o seu pai na Carreta Furacão, ou seja, eu imagino você pequenininha, já no meio, né? E, apesar de que eu acredito que os personagens vieram depois, né? Não, então, sempre teve, sempre teve personagens e tudo, só que eles sempre foram inovando, né? Aí, tinha aqueles de, todo de pelúcia e tudo, nossa, coitado dos meninos. Mas quem gosta, gosta, né? Depois foi evoluindo, modernizando. É, modernizando, e hoje as máscaras é de, como que fala? Fibra. Hoje as máscaras são de fibra, é outra coisa. Não é mais aquela de pelúcia que esquenta pra caramba, ainda mais em Ribeirão, que é muito quente, né? É possível, né? Não tem nem como. E aí, mas sempre teve personagens. Mas, por exemplo, o que você tem de lembranças, assim, por exemplo, da sua infância com o seu pai, a Carreta Furacão? Nossa, a Carreta. É, e aí não dava. Mas aí, quando a gente foi crescendo, entendendo um pouco mais sobre o assunto e tudo, a gente começou a ir junto. A gente sempre gostou muito de acompanhar. Isso com quantos anos, você lembra? Ah, então, eu lembro, tipo, eu lembro vagamente quando eu tinha uns sete anos por aí, a gente gravando também programas, assim. Mas a Carreta já tinha, já estourado, já. Nessa época, a Carreta já tava conhecida. Você toma café? Ai, obrigada. Não. Vou tomar um pouquinho de água. A sua irmã toma café? Ah, então pronto, ó. Vamos servi-la. Você toma açúcar ou adoçante? Aqui, ó. Hoje, ah, voltando. E aí, da Carreta? É, e meu pai levava bem de vez em quando também, porque ele tinha medo, né, de levar e... Mas minha mãe sempre tava junto também. E ele sempre, foi ele quem dirigia a Carreta? Não. Sempre teve motorista. Ah, tinha o motorista. Tinha o motorista. Na verdade, coordenava. É, ele tava ali pra... Monitorava, né? Porque não consegue ficar longe, de jeito nenhum. E assim, também é a responsabilidade, né, de estar tudo ok, né? Sim, exatamente por isso. Porque, assim, o meu pai, ele tem muito medo de, por exemplo, até principalmente hoje em dia, que tá muito difícil de andar com o trenzinho na rua. Tá muito difícil mesmo. E ele tem medo de deixar sozinho e acontecer alguma coisa. Então, eles... Tudo bem, os meninos têm responsabilidade, só que é o dono, não tem como. Sempre tem que estar ali. Ah, aconteceu isso? Ele já sabe o que faz. Já resolve, né? Sim. É muito difícil deixar na mão de alguém. E tem dó também, né, de deixar e falar assim, ai, vai sair pra fazer festa e fica... E ele não consegue ficar tranquilo. Sempre quando sai pra fazer festa, ele tem que estar junto, porque quando os meninos... Quando o telefone toca, ele já assusta, já acha que é alguma coisa, assim, que aconteceu de ruim. Mas, às vezes, não é nada, né? Mas sempre quando toca, é difícil. Então, por isso que ele prefere ir junto. Mas, assim, você demorou pra trabalhar na Carreta Furacão com seu pai, porque, na verdade, ele explodiu mesmo, em termos de... Viralizou por conta dos vídeos, na época da internet, as danças, os personagens. Foi o quê? 2010, mais ou menos? Foi, acho que foi em 2010, 2011, por aí. Ou seja, até aí, porque eu era muito pequena. É, muito nova, em 2005. Eu não consigo lembrar, 6 anos, é. Mas eu lembro, tipo, bem vagamente dos meninos, porque eu também não acompanhava muito. Às vezes, eu ficava mais na minha avó. Mas eu via os meninos dançando, eu sempre gostei muito de dançar. Então, eu via eles dançando, eu dançava junto. Não na rua. A influência da dança já vem aí, né? É. Na rua, às vezes, é porque é perigoso. Então, tipo, ele deixava, ele parava, quando parava o trenzinho, o pessoal, o pessoal da festa ia descer pra dançar, eu dançava junto. Eu ia lá, descia e dançava junto. Mas quando eu tava, quando eu não tava, os meninos iam ensaiar lá em casa, eu dançava com eles. Mas, por exemplo, você foi trabalhar só nos últimos dois anos agora com o seu pai. O que que te fez decidir trabalhar com o seu pai na carreta Furacão? É porque, assim, eu participava de um grupo musical que era mais voltado pras crianças, assim, né? Hoje em dia, a carreta é, tem área infantil, só que o público maior é universitário, a galera que gosta mais, assim, é o público universitário. Hoje o perfil mais, são mais adultos, assim, né? Isso, a gente faz bastante festa infantil. Só que os maiores eventos, assim, que a gente faz é festa universitária, é festa de empresa, assim, sabe? Essas coisas, mas, tipo, tem festa infantil, só que é menos que as festas universitárias, essas coisas. E eu não sei, acho que é por conta da dança. Tem as músicas infantis também, só que eu acho que a galera, não sei. E eu acredito também que talvez até pelo nome que vocês fizeram, né? É aquela coisa que, assim, as pessoas querem a carreta furacão, cara, eu quero ter a carreta furacão na minha festa de 100 dias da faculdade, eu quero ter, quero dar uma volta na carreta furacão, eu acho que pegou muito essa questão da fama também, né? E é incrível, no comecinho, meu pai fala, eu não, ele não acreditava, ele achava sempre que tinha uma câmera filmando, achando que era brincadeira, sabe? Porque as meninas choravam pra tirar foto, choravam, até hoje, o pessoal chora, quer pegar partes da fantasia dos personagens pra levar embora. Sério? Teve show já de sumir, é a anteninha do Capitão América, e aí o meu pai falou assim, meu, eu preciso dessa antena, que no dia tinha três shows pra fazer, e a gente tava no primeiro ainda, aí ele falou assim, não, eu preciso dessa antena, eu tenho mais dois shows pra fazer. Aí a casa que a gente tava ofereceu um combo pra quem devolvesse a anteninha, aí apareceu na hora. Ai, a galera é doida, mas é muito legal isso, é muito bom, porque a gente vê o carinho que a galera tem com a gente. Então, mas aí você começou a acompanhar pra valer isso de dois anos pra cá. Sim. Que você decidiu trabalhar mesmo com o seu pai. Na verdade, foi um convite que meu pai me fez, né? Porque eu participava do grupo e tudo, e aí, infelizmente, acabou não dando certo o grupo, e eu fiquei muito triste. Isso, as petitas, era o cover das paquitas da Xuxa. E aí, a gente ficou muito triste, né? Porque todas as meninas ficaram, porque era o nosso sonho, né? E, nossa, eu chorava todos os dias, meus pais vieram conversar comigo e falaram assim, Gi, a gente tava conversando e tudo, e como, infelizmente, hoje em dia tem muito fake da carreta, muita gente que gosta de usar o nome da carreta pra ganhar alguma coisa, sabe? Tinha muita gente, ainda tem, mas a gente conseguiu tirar bastante gente, assim, que usava nosso nome. Porque, assim, às vezes acontece algum acidente, eles usam o nome de carreta furacão, sempre tem carreta furacão no meio. Sempre tá envolvido. É, e nunca é a gente, a gente sempre tá, tipo, quando tá em programa, essas coisas, coisa legal é sempre com a gente. Só que acidente, a gente nunca se envolveu em acidente, então a galera gosta de ficar colocando o nome carreta furacão pra alavancar e tudo, e falar, ah, é carreta furacão. Mas a gente já sofreu muito com isso, com a galera ficar usando o nosso nome. E aí, por conta disso, meu pai falou assim, pro pessoal poder diferenciar a carreta furacão oficial das fakes, a gente vai colocar você como intérprete. Tem o Jack também, né? Jack ficou muitos anos, né? Sim, o Jack ficou muitos anos, desde o início da carreta, praticamente, ele tava ali. Jack Dancer. Jack Dancer, maravilhoso, adoro ele. E ele, assim, ajudou bastante a gente também, só que ele tinha a banda dele, né? E tinha data, assim, que não batia, às vezes não dava pra fazer show junto, e a carreta precisava de um intérprete ali, aí normalmente, às vezes, e o Jack, meu pai, né? Aí, como o Jack se apresentava lá no palco, ele falou assim, olha, infelizmente eu não vou conseguir por conta da banda. Aí eles entraram em acordo e foi onde eu entrei. porque eu já sabia, já tinha uma noção do palco e tudo, mas eles me ajudaram bastante também. A gente tem um vídeo seu na carreta furacão aqui. Tem! Vamos passar pro pessoal relembrar e ver um pouquinho, e aí você vai relembrando e contando pra gente aqui. Mas quando você fala... Aí foi uma... Na verdade foi a live, né? Isso, foi na pandemia. Eu assisti essa live. Você assistiu? Eu não lembro dessa live, gente, agora... Olha, tá vendo? Olha as memórias. É! Agora, mas daí é só a foto, né? Não tem o vídeo, é isso? Ah, não, é o vídeo. Vocês fizeram, verdade, vocês fizeram uma live, foi bem, foi dois anos mesmo, foi em 2020. Foi, é. Na pandemia. Eu comecei... Foi muito legal essa live, viralizou, foi muito bacana. Foi lá quando você começou, né? Foi. Na verdade, eu peguei ainda um pouquinho dos shows, só que logo depois veio a pandemia. Eu nem fiquei muito fazendo show. Porque quando você fala show, é exatamente o quê? Por exemplo, ah, eu contratei a carreta furacão, tá pra rua com os personagens, e em certos momentos vocês cantavam isso? Não, na verdade é assim. Tem a carreta, que hoje em dia a gente usa mais pra fazer campanha, essas coisas. Hoje em dia a gente não sai muito com o trenzinho. A gente não faz, que nem normalmente eles gostam, eles costumam falar, chamar de praça, né? Não faz mais praça. A gente faz evento particular com o trenzinho. E aqui em Ribeirão é bem raro a gente pegar, por conta dos meninos que ficam seguindo, é muito difícil a gente conseguir andar com o trenzinho. E infelizmente muita... As pessoas ficam muito em cima. Ficam. Sério. Tem muita, muita, muita gente seguindo o trenzinho de bicicleta. E o pior, assim, é legal ver isso, só que os meninos eles não respeitam. Não tem... Por mais que vocês tomam cuidado, tem o perigo, né? Sim, eles gostam de ficar dançando do lado da roda do trenzinho. E isso é muito difícil pra gente, porque a gente quer trabalhar. Só que a gente não consegue, porque tem que ficar olhando um ali, outro aqui, que fica... E às vezes a gente briga, mas briga pela saúde deles, pra não acontecer nada com eles. E eles ainda acham ruim, você acredita? Aí, só que, assim, o show que eu digo não é com o trenzinho. A gente sai com o trenzinho e tudo, fazer festa particular, campanha. Mas hoje em dia a Carreta Furacão tem um show em palco. Então, assim, a gente tem todo um show montado, tudo certinho, com várias músicas, vários estilos. É bem eclético o show da Carreta. E os meninos dançando, interagindo. Aí eles vão lá pra interagir com o pessoal, faz trenzinho, faz um monte de coisa. É um show bem legal. Então, na verdade, hoje não é mais essa coisa de ter o trenzinho pelas ruas. Por exemplo, você contrata ir a um show em casa, ou no salão, ou qualquer lugar que a gente contratar. É verdade, é isso aí. E aí você faz o quê? Então, eu tenho minhas músicas, né, no meio do repertório ali da Carreta. Eu tenho uma música com a Carreta também. Que é a Vrum Vrum. Vrum Vrum. Vrum Vrum. Eu falei errado, é Vrum Vrum. É a Vrum Vrum, que a gente fez com o MC Coringa. E foi bem no início também que a gente fez essa música. E aí eu vou, entro, canto, eu apresento a carreta, eu conto um pouco, tipo... É porque é um show bem diferente, é um show muito... Bem não, é muito diferente. As coreografias você ajuda também, né? Ajudo também, de vez em quando. Mas a gente tem os meninos ali que sempre estão ali pra, tipo, poder ajudar e montar coreografia, essas coisas. Mas às vezes vem uma ideia na cabeça e eu ajudo. Mas hoje em dia tá mais difícil por conta da minha carreira, né? Porque, assim, você começou com a carreta justamente pra fazer o diferencial, né? E pra que as pessoas pudessem identificar a original, né? É. Vamos dizer assim. Só que muitas coisas mudaram na sua vida, né? Ou seja, você começou pensando ali em estar com seu pai, em crescer com a carreta furacão, mas o seu caminho acabou trilhando, né? Foi trilhando outro caminho, na verdade, né? Sim, e a carreta, eu costumo falar aqui, ela me abriu muitas portas. Porque se não fosse a carreta furacão, quem seria a Gicardone, né? E eu falo que, assim, por conta do clipe Vrum Vrum que a gente fez, o meu empresário hoje, o Rato... Beijo, tio Rato, te amo. Tia Dani, tia Cláudia, Milena, Cleitinho. Amo vocês. Meus empresários, meu empresário Rato, né? Ele viu o meu clipe no Vrum Vrum. Esse, o Vrum Vrum. Isso. Vocês fizeram o ano passado, ele é bem recente, né? É, ele... Mais ou menos, assim. É porque eu mudei muito de lá pra cá. Então, tipo, às vezes, se você olhar, parece que faz muito tempo. Deve fazer um ano e meio, por aí. Não faz muito tempo. Porque faz um ano que eu tô na Love. E aí, através desse clipe que eu fiz na Consila, o Rato viu o meu clipe, viu eu lá e, tipo... E eu não esperava, também, a ligação dele. E ele ligou pro meu pai, aí eles marcaram reunião e tudo. E aí, foi onde começou a minha carreira mesmo como Gicardone. Mas a ideia desse clipe foi do seu pai. Foi do meu pai. Pra fazer algo mais profissional, até pra diferenciar vocês do mercado de pessoas usarem o nome, né? E mostrar, por exemplo, o todo mesmo da Carreta Furacão, junto agora com a Gicardone. Sim. E também, foi isso. Esse foi uma parte, assim, do que a gente tava pensando. Só que também, o que aconteceu? Bem no ano que a gente gravou o clipe, seria o meu aniversário, minha festa de 15 anos, né? E aí, eu pedi, porque como tava na pandemia e tudo, eu pedi pros meus pais, pra ao invés da gente fazer a minha festa, que inclusive não ia ter como fazer, eu ia ter que esperar, por conta da pandemia, eu pedi pra gente fazer o clipe. E aí, foi onde a gente já... Você pediu um clipe pro seu pai. A gente já tava pensando nisso, pra poder diferenciar e tudo, e foi onde juntou todas as ideias, assim, a gente falou assim, vamos fazer isso que vai dar certo. E ficou uma música muito legal, uma música bem chiclete, dançante, uma música que dá pra ouvir, assim, tipo num churrasco de família que não fala besteira. Uma música bem comercial ficou. E aí, o clipe também ficou super colorido, ficou a cara da carreta, eu falo que ficou muito alegre. E aí, deu certo, foram ideias que a gente juntou ali, que bateu e acabou dando certo, graças a Deus. E eu realizei meu sonho de fazer um clipe, né? Foi meu primeiro clipe. E aí, depois desse clipe, é que as coisas começaram a mudar na sua vida, em termos de carreira artística e também nas redes sociais, né? Sim, através do clipe, eu fechei contrato com a Love Funk, e aí eu comecei a fazer muitos projetos lá, muito, muito, muito. Eu tenho bastante música lá hoje, graças a Deus. Vieram bastantes, bastantes, vieram bastante, tipo, trabalhos pra mim, que eu nunca imaginava que eu ia fazer, que veio também, que a galera gostou demais de mim também, graças a Deus. E eu fui bem recebida. Depois desse clipe, a galera começou a me conhecer, a me seguir, muita gente não me conhecia só pelas redes sociais. Via, tipo, via o clipe e falou assim, nossa, eu não sabia quem era você. Agora que eu vi o clipe, que eu consegui saber que é você e tal, que legal. É muito legal isso. E a carreira da Gi Cardone, hoje você segue, é de tudo um pouco, né, Gi? A gente tá falando aí da Gi Influencer, né, TikToker, que as suas danças, que são 90% ali, 99% na verdade, né? São as dancinhas que você faz diariamente, né? Sim. Nas redes sociais, mas também tem esse lado seu, DJ, cantora e dançarina. É. Eu faço de tudo um pouco, né? Eu costumo falar que eu sou igual Bombril, mil e uma utilidades. Porque, graças a Deus, assim, eu consigo conciliar tudo, eu consigo fazer tudo. Mas eu ainda tô aprendendo bastante coisa, que nem no ramo de DJ, eu comecei agora, não faz muito tempo que eu comecei. Eu tô fazendo show como DJ, eu canto no meu show, eu danço. Então, assim, eu faço tudo em um show só. E eu tô aprendendo a produzir, eu tô aprendendo a compor também, porque eu ainda não componho músicas. Que eu sempre tive um compositor do meu lado. Então, sempre que eu precisava fazer música, essas coisas, o compositor tava ali comigo, o WK. E ele sempre teve ali comigo, compondo músicas bem dançantes. Porque o meu estilo é música dançante. Porque eu gosto de fazer música e já lançar com dancinha. E aí, ele compõe as músicas... Compunha, né? Porque agora, hoje em dia, eu tô tentando fazer sozinha. E aí, ele tava ali, sempre compondo pra mim, e eu cantava, eu dançava, eu fazia já tudo pra poder lançar as músicas. E hoje em dia, eu tô aprendendo a compor, a produzir, e tamo indo, né? Como é que é a rotina da Gicardone, por exemplo? Nossa! Graças a Deus, tem muito trabalho hoje em dia. Então, eu tô fazendo bastante coisa. Meu dia é bem lotado. Porque agora, como estamos começando, né? A gente faz bastante coisa. Principalmente pra galera que não conhece ainda, poder conhecer um pouquinho de mim. Então, é legal a gente falar, Gi, porque as pessoas veem você lá numa dancinha de... Quantos segundos que a gente tá falando, né? 15 segundos. Quanto tempo você levou pra fazer um vídeo de 15 segundos, né? De preparar, criar, pensar, tipo, na coreografia, ensaiar, dançar, gravar o melhor, e publicar, né? É. Então, é muito tempo que a gente leva, né? Porque às vezes as pessoas veem e falam assim, ai, 15 segundos rapidinho, vamos gravar. Mas não é assim, a gente demora muito, a gente tem que planejar, tem todo um planejamento, toda uma coisa que, igual, eu gosto muito de gravar no meu quarto. Nossa, eu amo gravar no meu quarto. Só que o que acontece? Se eu fico no mesmo fundo, fica enjoativo. Então, aí eu tenho que ir pra outro fundo. Então, é sempre assim. A gente tem que sempre estar inovando, sempre trocar as coisas, pra galera poder ficar interessada e ver e falar assim, olha, hoje ela tá em lugar diferente, hoje ela tá na varanda, hoje ela tá, entendeu? Hoje ela tá na piscina, hoje ela tá nadando. Mas a gente sempre tem que pensar, tipo, em inovar, porque senão se a gente fica em um lugar só, a gente para ali, e aí estaciona e não anda, mas demora muito. E hoje, por exemplo, você já fatura com rede social, com o seu trabalho, mas nessa questão do online? Sim, mas assim, até hoje, pra eu te falar a verdade, muita gente fala, ai, o TikTok tá dando dinheiro, e isso tá dando dinheiro. O que eu recebo mesmo, assim, fixo, o meu salário fixo, é do Kauai. Do Kauai, Kauai, tem gente que chama de Kauai, tem gente que chama Kauai. Mas eu tenho um salário fixo com ele, por quê? Ele é o único aplicativo que eu sei que tem sempre ali, todo mês vai estar caindo. O TikTok eu nunca ouvi falar, e o Instagram, na verdade, tipo, essas redes sociais eu ganho mesmo o fixo do Kauai. E... O TikTok você nunca recebeu nada? Nada, nada. Os mais de um milhão de views você nunca recebeu nada? Nada, eu tenho vídeo com quase 20 milhões de visualizações, e eu nunca recebi nada. Muita gente fala, ai, o TikTok paga. Eu nunca vi, nunca vi. Eu sempre perguntei, porque eu tenho uma galera, a minha assessoria, que cuida disso. E eles estão sempre ali, tentando, né, conseguir mais coisa pra mim. Entender, né? É, só que eles não conseguiram, até hoje, ver alguma forma de receber do TikTok. De monetizar, né? É, porque não tem como. Esses dias mesmo apareceu pra mim que o TikTok ia estar pagando, não sei o quê, mas eu não sei se é verdade. Aí, a gente tem contato direto lá no TikTok, eles falam, não, isso daí é mentira, não tem, não paga. Mas a gente nunca sabe, né? Tem gente que fala que recebe, tem gente que fala que não recebe. Eu mesma nunca recebi. E eu tenho também os trabalhos que eu faço por fora, né? Às vezes tem loja que quer vir fechar parceria, que quer divulgar o produto deles, então a gente sempre tá fechando assim, sabe? Como influencer. Como influencer mesmo. E a parte sua de, no caso, DJ, produtora, cantora, isso também, você já tá indo pro lado mais profissional no sentido de também, já tá começando a ser a tua carreira monetizando, né, pra daqui a pouco, futuramente, você ter a sua independência, né, e fazer a tua carreira nessa área financeira, né, vamos dizer assim. Sim, então, atualmente, como o ano tá acabando, eu já fiz bastante show esse ano, e eu tô conseguindo juntar um dinheirinho pra mim poder ter minha independência, eu ainda dependo um pouco dos meus pais, né, mas assim, eu tenho meu dinheirinho ali, se eu quiser comprar uma roupa, se eu quiser fazer isso, aquilo, eu tenho meu dinheiro pra isso, por conta das redes sociais, e dos shows também. Mas ano que vem eu acredito que vão vir, se Deus quiser, muitos shows, e aí eu vou conseguir como DJ, cantora e dançarina, ter o meu dinheiro ali pra mim poder comprar um apartamento, se Deus quiser, que eu quero muito, meu sonho é comprar um apartamento em São Paulo, meu sonho é morar em São Paulo, eu amo Ribeirão, mas São Paulo é onde tudo acontece, né, todo mundo fala isso, e aí eu pretendo morar lá ano que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, aí fica mais fácil também pra mim, né, poder ir pra produtora, meus trabalhos tudo certinho, eu vou fazer tudo lá. Mas assim, olhando a evolução, igual, por exemplo, quando você, seu pai começou lá com a carreta fracão, como vocês foram escrevendo a história de vocês, foi uma evolução muito boa, né, igual até você comentou, hoje vocês já não ficam mais no Parque Ribeirão, né? É, hoje em dia a gente tem o nosso estacionamento, né, porque já aconteceu muito, é porque assim, quem tá de fora, vê e fala assim, nossa, mas isso daí deve ter alguma coisa errada, porque foi assim, estourou assim, hoje ele já tá, não mora mais no parque, isso e aquilo, muita gente fala, infelizmente. Só que ninguém conhece o que a gente já passou, ninguém sabe o que a gente já passou. Teve dia da gente dormir em trenzinho, porque o trenzinho quebrou e a gente tinha que dormir lá pra não deixar sozinho. A família inteira, eu tenho mais dois irmãos pequenos, então assim, foi uma vida muito difícil. Vocês são em quantos irmãos? Nós fomos em quatro. Em quatro. São dois casais, a Ju, eu, o Enzi e o Tel. Mas os meninos são novinhos ainda, um tem 12 e o outro tem 11. Mas mesmo assim, a gente bem pequenininho, minha mãe tinha que ficar ali com a gente, meu pai arrumando trenzinho de madrugada, a gente dormindo fora, é difícil. Então, ninguém sabe o que a gente já passou, tudo que a gente teve que passar pra hoje tá aqui. Foi uma coisa que aconteceu do nada, a carreta, né, tipo, o vídeo estourou do nada, a gente nem sabia. E que trouxe pra vocês a visibilidade e, por que não, o crescimento, né? É, exatamente. E graças a Deus, graças a carreta, hoje em dia a gente tem o nosso estacionamento, onde ficam os trenzinhos. Hoje vocês estão em que bairro, em Ribeirão Preto? É, a gente fica ali perto do Ribeirão Shopping, sabe, o nosso estacionamento? Fica ali perto. É, Residencial Flórida, eu acho que é. Eu acho que é lá. Porque a gente tá morando lá no Residencial Flórida, mas eu não sei exatamente onde fica o estacionamento, em que bairro fica. E, mas é por ali. E aí, a gente tem o nosso estacionamento, onde ficam guardados os nossos cinco trenzinhos, que hoje em dia são cinco carretas. Olha só! Graças a Deus, cinco carretas. E uma diferente da outra, pra poder agradar todas as pessoas. Tem gente que gosta, por exemplo, de carreta de dois andares. A gente tem, que é o Trewigfolia. A gente tem a carreta Furacão, original mesmo, né? Que é aquela que eu falei que é uma boate ambulante, que tem duas gaiolas. Que é que você disse que quase vocês não usam por conta... Isso! De muita muvuca, né? É. As outras já são mais tranquilos, porque eles não associam tanto a, vamos dizer, a carreta original ali, a carreta Furacão, né? Mas mesmo assim, essa carreta de dois andares, ela é muito conhecida aqui em Ribeirão também. E muita gente conhece, meu pai, às vezes a gente passa, o pessoal fala, cumprimenta, assim, meu pai fala assim, oi, quem que é? A gente, às vezes, nem conhece. A galera conhece, a gente, às vezes, não sabe quem é. É, mas sempre quando a gente tá ali, a galera já sabe que é do meu pai e sempre associa, sempre tem alguém ali que fala, ah, esse daí é da carreta Furacão e tal. Muita gente não sabe daqui de Ribeirão, porque às vezes não tá no meio dos trenzinhos, não conhece, mas quem conhece já sabe que, já identifica. E aí é bem difícil também andar com esses outros trenzinhos aqui, muito difícil. Mas é o que vocês usam mais pro trabalho aí, do dia a dia, né? Sim, mas hoje em dia a gente costuma usar todos os trenzinhos pra fazer festa particular e também pra fazer campanha pra fora, assim, normalmente a gente vai pra São Paulo, a gente faz bastante campanha lá, anda bastante com o trenzinho pro Brasil, mas em Ribeirão é bem difícil andar. Eu ia te perguntar isso. Hoje vocês fazem, levam a carreta pro Brasil inteiro. Como? Não, como, gente? Calma, óbvio que é pela estrada, mas tipo assim, porque... Primeiro que chama atenção, né? Mas, por exemplo, qual que é o lugar mais longe que vocês já se apresentaram? Nossa, tiveram muitos lugares que a gente já passou. A gente já foi pra Brasília, já fomos pro Rio, mas pro Rio a gente foi só com os personagens, porque é muito longe, né, pra poder... É, não tem como deslocamento, né? Mas, e também porque os contratantes queriam... A gente fez as Paralimpíadas, sabe? Então a gente foi pro Rio pra fazer as Paralimpíadas. E aí a gente levou os personagens, só os personagens, porque o cliente queria só os personagens. E também no Rio é muito difícil de andar com um trenzinho, muito difícil mesmo, por conta do trânsito, é muito trânsito, você não consegue sair do lugar. É igual São Paulo, São Paulo também é muito difícil. As ruas também são bem estreitas, então é difícil de andar lá com uma carreta de dois andares. Tem que andar sempre nas principais, nas avenidas ali. E a gente leva assim, tipo, quando é muito longe, aí a gente oferece os personagens, porque são lugares extremamente longos. É porque não dá pra deslocar, né? Agora a região, ok, às vezes, sei lá, a gente tá falando aqui de uns 100, 150 quilômetros, até dá, né? Mas pra São Paulo a gente já foi, com o trenzinho a gente leva... Mas é questão de, assim, levar, ficar lá, e aí a gente faz... Tem que pegar bastante trabalho, sabe? Pra não ter que pegar um só. Pra compensar o tempo, o período que vocês estiverem lá. Porque é muito difícil. Por mais que é uma carreta, assim, que, tipo, é uma escane. Então, assim, dá todo... É igual caminhoneiro, né? Dá pra andar tudo certinho, só que é muito difícil. Porque o peso de trás é muito pesado, é muito pesado mesmo. E aí ainda tem as baterias, que pesam muito, e não pode ir ninguém lá no trenzinho, tem que ir em van. Então, tipo assim, o trenzinho vai devagar, é muito cansativo. É uma viagem, assim, tipo, daqui pra São Paulo, quatro horas, você vai demorar o quê? Sete horas pra chegar lá com o trenzinho. Então, é difícil. É o dobro de uma viagem com um carro normal, né? É. E sem contar a parada, essas coisas, porque tudo pode acontecer na viagem, né? Então, é cansativo, mas é gostoso. Mas, ó, voltando 2022. Vamos pra lá. Pra Gicardone. Eu falo muito, gente. Vocês perceberam, né? E foi um ano de bastante mudança na sua vida profissional, principalmente depois da coreografia, da dançarina que você fez aí do Pedro Sampaio. Aí vamos voltar, né? Que nós estávamos falando que ele repostou a sua dança, né? Você ensinando as pessoas a dançarem. Como é que tudo aconteceu? Porque depois disso veio o Flash Mob que você gravou em São Paulo com ele, que também aí tem quantos milhões de views, né? Depois você também fez alguns shows, ele te convidou pra você dançar, inclusive aqui em Ribeirão Preto, né? Sim. No ano passado. Como que foi tudo isso pra você? Então, foi... Eu tive uma sensação que eu nunca senti, né? Foi uma coisa, assim, que eu fiquei super feliz com tudo isso. Fiquei muito agradecida pelo Pedro Sampaio, até porque ele também, assim, me recebeu... Vem, Gi! É assim, sabe? Tipo isso. E a produção dele também foram super, super gente boa comigo, com a minha família. Trataram a gente super bem. Tanto é que no dia do Flash Mob ele até me deu chocolate, você acredita? Muito fofo, muito fofo mesmo. E as bailarinas dele, incríveis, incríveis. A produção dele inteira é incrível. Ó, a gente tem o Flash Mob aqui, a gente vai pôr no fundo. Enquanto você vai contando, a gente vai deixar passando ali. E... Mas assim, como é que foi o primeiro contato de surgir o convite mesmo, né? De falar, olha, tua coreografia estourou com a minha música, e agora você vai ter que fazer um Flash Mob, vai ter que gravar. Como que foi? Foi assim, eu postei no Instagram, né? Porque até então eu tinha postado só no TikTok, mas como tinha dado muito bom no TikTok, eu postei no Instagram também. Aí eu postei no Instagram, marquei ele e ele viu. E tinha muita gente vendo, muita gente mesmo. E aí ele falou assim, Nossa, Gi, me passa seu contato, me passa contato da sua produção, que eu vou pedir pra minha produção entrar em contato, pra gente poder te chamar pro Flash Mob, porque você fez parte de tudo isso. Você querendo ou não, tipo assim, foi a principal ali. E a música, com certeza, né? Se não tivesse a música... Sim, mas a música dele no clipe não tem uma dança. É. Eu, aquela... Pedro Sampaio, eu no seu lugar, eu teria colocado a Gi Cardano como oficial coreógrafa da sua música. Não, mulher, mas você não acredita. Ele me deu muita visibilidade. Ele me agradeceu em... Ele reconheceu todo o seu empenho, seu trabalho. Principalmente a coreógrafa dele, que é a Bela. Nossa, maravilhosa, adorei ela. Ela falou assim, Gi, você tem ideia que essa dancinha viralizou no mundo inteiro? Foi uma das dancinhas mais dançadas do mundo. Ou seja, se não tivesse a coreografia ali, talvez não tinha viralizado. Porque, na verdade, a coreografia que realmente... Óbvio, a música é muito boa também, a pegada, o momento dele. Mas a coreografia é o que explodiu. Porque as pessoas queriam aprender a fazer e dançar. Aquela coisa de fazer igual, né? Sim, sim. Foi uma coisa que viralizou literalmente. Todo mundo gostou. Todo mundo aderiu à dancinha ali. Tipo, em todos os lugares. Tinha muita gente... Até hoje tem muita gente marcando, falando dancinha da Ricardoni e tal. Churrasco, festa, em tudo. Todos os lugares tem. E ele reconheceu muito, ele, a produção dele. Nossa, super reconheceu o meu trabalho. E eles agradeceram muito. Eles... Tudo que eles puderam fazer pra me ajudar, eles fizeram, sabe? E até hoje, se eu chamar eles, eles me atendem assim e falam assim... Nossa, Gi... E tipo, pediram também pra eu fazer uma outra dancinha da música deles. Mas isso não foi do Pedro Sampaio. Foi o Pedrinho. E assim, tipo... É sempre assim, sabe? A gente vai indo, vai na parceria ali. Porque é o funk, né? Não só o funk, é a música que tá unida. Então, tipo, tudo ali, sempre que um precisa do outro, o outro tá ali pra ajudar. E é sempre assim, se eles precisarem de dancinha, eu sempre vou estar aqui. Porque ele, nossa senhora, ele... Pedro Sampaio... E como que foi gravar esse flash mob com ele? Nossa senhora! No dia, no dia que ele me chamou, eu falei... Mamãe, o Pedro Sampaio me chamou! Mas foi ele quem mandou mensagem à produção? Foi ele, foi ele. No Instagram. No Instagram, no direct? No Instagram. Eu fiquei doida, porque... Tipo assim, você não olhou, ai meu Deus, deixa eu ver se é ele mesmo, né? Porque hoje em dia é tanta coisa na internet, né? Tanto fake as coisas... É. Eu entrei, eu entrei assim, eu falei assim, mamãe... E eu vi o verificado, né? Eu falei assim, mamãe, eu vi o verificado, né? É o Pedro mesmo! E eu sempre fui muito fã do trabalho dele. Até porque o estilo musical dele é o mesmo do meu. É música dançante, música alegre, é sempre... Tipo, eu gosto de música dançante, não tem como. Eu gosto de funk, eu amo funk. E aí, eu sempre acompanhei o trabalho do Pedro Sampaio. Na hora que eu vi a dançarina, eu fiquei muito feliz. Tanto é que eu vi nos stories dele a música. E aí, eu fiz a dancinha e tudo. E aí, eu... Na hora que ele me chamou pro Flash Mob, eu não acreditei. Não cai, não já caiu da ficha. Eu falei... Eu tava no Guarujá. E tipo assim, foi tudo muito de última hora, sabe? Eles me chamaram, por exemplo, na sexta-feira. E o Flash Mob ia ser gravado no domingo. E aí, eu falei assim, mamãe... Nossa, bem em cima. Foi, e é sempre assim, tudo é em cima. Fazem de última hora. Sim. Às vezes, eu não lembro se eles tentaram entrar em contato antes, mas a gente, por conta da correria, às vezes acabou não vendo, não sei. Eu sei que ele mesmo me chamou um tempinho antes. Talvez a produção já tenha tentado antes, nada. Falei, deixa aqui, deixa eu chamar que ela vai parar pra olhar. E aí, eu vi, eu falei assim, eu não acreditei, porque o Pedro Sampaio era... Eu sou ainda muito fã dele. E aí, eu vi, eu entrei ali e eu falei, já logo respondi. Eu falei, nossa, Pedro, eu não acredito que você... E você já tava ali pertinho. Você tava no Guarujá. Aham. E aí, eu falei... É, eu tava na casa do meu empresário, inclusive. Aí, eu falei pra ele, todo mundo vibrou comigo. Minha família, todo mundo ficou super feliz, né? Por conta disso tudo, desse... Deu um boom enorme na minha carreira. Deu... Todo mundo, você fala dançarina, a galera já fica... Meu Deus, foi você mesmo que queria... Muita gente não acredita. E fala assim, caramba, eu não acredito que foi você. E eu fiquei... Eu não acreditei na hora que ele me chamou, mas eu fiquei muito feliz. Foi uma coisa que, assim, eu não esperava também. Sempre, tá vendo? Sempre é quando a gente não espera. E aí, eu não esperava. Fiquei feliz, agradeci demais. Ele também me agradeceu. Até com o chocolate, ele me deu. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, ah, olha que gracinha. Ele é muito fofo. Ele, a produção deles... Eles me agradeceram muito. Eles conversaram comigo e falaram assim, Gi, você foi a peça fundamental ali pra dançarina. Então, a gente te agradece muito. Sempre que você precisar, a gente vai estar aqui. E isso é legal de ver, né? Porque, assim, é muito difícil você ver uma pessoa... Muita gente tá ali e acha que, tipo assim, ai... Não, agora o espaço é só meu. Eu não posso deixar mais ninguém entrar, porque senão eu perco o meu lugar. E não é assim, tem espaço pra todo mundo. Então, isso foi legal de ver do lado deles. Que, tipo, eles deram espaço pra mim também. Principalmente a dançarina dele também, a coreógrafa, que é a Bela. As dançarinas dele vieram conversar comigo. Foram super simpáticas, muito... Sempre agradecendo, sempre, sempre. E elas dançaram a sua coreografia. Dançaram. No Flashmob, né? Aham. Tanto no Flashmob quanto no show. Hoje no show, elas dançam também? Todo mundo dança, todo mundo. A sua coreografia. A minha coreografia. E financeiramente isso não te rendeu nada, Gi? Com ele? Não, porque, tipo, a música não é minha, né? Ah, mas a coreografia, né? Olha aí, eu tô com a visão de impressora. Não, calma, calma. Tudo tem os seus méritos, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu acho que, assim, óbvio que foi uma puta oportunidade pra você, né? Em termos de visibilidade, por ser uma música do Pedro Sampaio. Uma visibilidade para o Pedro Sampaio também. Sim. Porque, bem ou mal, foi graças também à coreografia que ajudou a viralizar ainda mais essa música dele. E foi ainda pro palco dos shows dele, né? Sim, até a Anitta dançou. Fez a dancinha da dançarina. Até a Anitta. Na hora que eu vi, eu falei assim, ó, Anitta, gente, Anitta. E eu não, tipo assim, até hoje, se eu parar, assim, pra analisar tudo, não cai a ficha. Eu fico muito feliz, eu... Mas, tipo, é uma coisa que ainda não... Tipo, acorda, Giovana, parece um sonho, sabe? Não dá nem vontade de acordar, porque é um sonho muito legal, muito incrível e... Não, foi uma oportunidade pra você, né? Que tá começando agora, nova. E você já teve essa visibilidade com o seu esforço, com a sua criatividade, com o seu trabalho, né? É, verdade. E eu, tipo assim, querendo ou não, eu tive meu esforço ali, meu... Tirei um tempinho da... Não reclamo disso, porque foi uma coisa que me ajudou muito. Então, eu tive meu tempinho ali, eu falei assim, meu, eu vou criar, porque é uma coisa que vai dar certo. E eu... Só que eu não imaginei que fosse dar tão certo assim, né? Igual eu falei. Mas é uma coisa muito gratificante, é uma coisa que eu não esperava. E eu fiquei muito feliz com tudo isso. E o seu contato com o Pedro Sampaio foi mais na parte do Flash Mob e depois... No show. No show, né? A gente tem uma imagem de você dançando com ele no show. Esse dia, gente, foi em Ribeirão... Esse que a gente tem aqui foi em Ribeirão Preto. E aí, olha como as coisas marcam, né? Porque quando a gente falou em Ribeirão Preto, eu falei assim, nossa, é a coreografia da Gicardone. Será que a Gicardone vem? De repente, eu cruzo com ela no camarote. Aí eu, Gis, você vai dançar com o Pedro? E eu tô indo. Tô toda produzida, toda pronta, indo pro camarim e tal. Falei, foi muito legal. Ó, tava amanhecendo já. Nossa, eu assisti o show inteiro dele, dali de trás do palco. E foi muito legal, assim, uma que você tá na sua cidade, né? Eu ia falar isso. Eu acho que você nunca imaginou, né? Nossa, não. Isso na sua vida, assim, muito rápido. É o que eu falo, a gente quer, a gente almeja. Só que a gente não espera. Na hora que chega, a gente fala, caramba, chegou. E assim, cara, eu tô indo no palco do Pedro Sampaio dançar a minha coreografia. Eu criei pra música dele. É incrível, né? E olha, tipo, você vê o jeito que ele reage ali, tipo, comigo, que ele interage comigo. É, muito legal. Ele me apresentou ali de uma forma, ele, até hoje eu não esqueço, a criadora da DC, mais dançada do mundo. Muito barulho pra gente. Nossa, naquela hora me arrepiou, tudo. Eu fiquei muito feliz. Dava até vontade de chorar, mas eu tinha que manter ali e falar, vamos... Profissionalismo. É, vamos sorrir. Mas é um choro de alegria, né? Um choro que a gente... De um sonho que eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, porque muita gente fala, ai, demora muito, né? Tem gente que tá há mais de 10 anos ali tentando e só agora que vai conseguir estourar alguma música. Então, tipo, é difícil esse meio. Principalmente porque todo dia tem gente nova chegando no mercado. Então, tipo, às vezes a pessoa chega e já estoura, assim, de uma vez. E tem gente que chega e espera, tem que ficar esperando. Mas, por exemplo, o que conta muito é o quê? É a sua persistência. Sim. Profissionalismo. Porque não é um... É assim, as pessoas olham só, como a gente comentou, o lindo maravilhoso do vídeo. Mas tem toda uma dedicação, todo um trabalho por trás. E a persistência. Porque você poderia ter desistido quando você perdeu o seu canal com 100 mil seguidores. Ou seja, não, você começou do zero, você foi e de repente foi onde tudo aconteceu, né? Sim, é, tem que persistir, né? A gente sempre fala. A gente sonha e a gente sempre leva muito não na vida. Eu, principalmente, levei muito, muito, muito não. Muitas portas fecharam já pra mim. Ai, você não tem muito seguidor. Ai, isso, ai, aquilo. Era sempre assim, sabe? A gente sempre recebe não, mas sempre vai ter isso. A gente só tem que persistir. Porque se a gente persiste, a gente consegue. A gente tem que ter fé, pedir pra Deus. Eu sempre agradeço a Deus por tudo. Por tudo que Ele faz na minha vida. Por tudo mesmo. E a gente sempre tem que pedir proteção também, ainda mais esse meio, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que tá ali. Ai, eu gosto do seu trabalho, mas eu quero ser você, né? E aí, a gente tem que sempre tomar cuidado também com as amizades, mas... Os interesses, né? Nossa, muito. Principalmente hoje em dia. É o que eu falo. É incrível, né? É incrível. Eu tinha... Antigamente, eu sempre sofri com amizade, né? Igual eu falei. Tinha o bullying, né? A série de coisas. Sempre sofri com isso. Hoje em dia, as pessoas me chamam... Oi, amiga! Como você tá? Quanto tempo! Hoje em dia é amiga, né? Hoje em dia, a amiga tem que chamar pra festa. Hoje em dia, a amiga tem que fazer isso. Hoje em dia, a amiga tem que divulgar. Aquelas lá atrás, que na época, né? Falavam pelas costas. Nossa! Aí, hoje, querem estar ali lado a lado, né? Quando eu tinha 3 mil seguidores, a galera falava assim... Ai, ela tem só 3 mil seguidores e se acha a blogueirinha. Ai, isso e ai, aquilo. Hoje em dia... Nossa, amiga, você tá verificada. Parabéns! Amiga, me segue aí. Me segue aí pra gente não perder contato. É incrível, né? Hoje em dia, tem bastante amiga. Surge amiga, sim. Todos os lados. Mas, Gi, aí terminou o uau, né? Do Pedro Sampaio. A dançarina tocou. A Bíblia toca até hoje. Mas, tipo assim, no boom, foi, né? Era só dançarina pra todos os cantos. Você passando no barzinho pra tocar no dançarino. É, e foi a música dele, eu acredito, assim, no momento. Então, a que mais tocava. Sim. Sim, a música foi mais tocada até em Portugal. Tipo, em Portugal, ela tava lá no top 50. E as dancinhas foram pra fora também, a coreografia? Foi. Tudo. Foi pra fora, tinha muita, muita, muita gente. Por isso que eles falaram que a dancinha foi a dancinha mais dançada do mundo inteiro. Porque muita gente de fora dançou também. A galera daqui... Foi a dancinha, assim, mais dançada do mundo inteiro, a dele. Ou não? A minha dancinha, da dançarina. Tipo, de todas as danças? De todas as danças. Foi considerada a que mais foi dançada no mundo. Sim. Inclusive, até no prêmio Multishow, deixa eu explicar. Porque, nossa, aconteceu muito rolo por conta do Multishow. Porque teve lá o... Não foi Multishow, acho que foi MTV, Miau, alguma coisa assim. Eu não lembro como que chama o evento que tem todos os anos pra premiar, tipo, ah, é a música mais tocada, é a dancinha mais dançada e isso e aquilo. Sempre tem isso, né? E aí a dancinha ganhou com a dancinha mais dançada do mundo e tudo. Só que, assim, eu não tava lá pra receber o prêmio porque eu criei a dancinha. Então, tipo, na lógica seria o quê? Ah, é a coreógrafa da dancinha do TikTok que estourou, que tava competindo ali, ela tinha que vir receber o prêmio, né? Mas eu não tava lá. Eu não fui chamada. E quem recebeu? Não sei também, acho que foi a produção. Do Pedro Sampaio. Do Pedro Sampaio, é. Só que o que acontece? É, muita gente jogou em cima de mim, assim, uma bomba. Porque as pessoas viram e não te viram lá, por exemplo, e começaram a te questionar. Sim. E aí o que que aconteceu? Eles acharam que eu tava fazendo meio que uma intriguinha ali porque eu não recebi o prêmio e tinham mais outros dois tiktokers lá que dançaram a dancinha, inclusive. E aí o que que aconteceu? A galera vem em cima de mim. Nossa, mas eles dançaram? Por que que eles estavam lá? Eles fizeram parte da montagem, da coreografia, da dancinha ou o quê? Os próprios internautas começaram a questionar. Sim. E aí te perguntar, bombardear a equipe do Pedro. E isso aí começou a criar um... O pior que, assim, não foi nem a equipe dele que eles bombardearam, foi os próprios tiktokers. Ah, que dançaram. Que dançaram. Você lembra quem eram que dançaram? Eu lembro, mas pode falar? Pode, claro. Até porque isso tá disponível, né? Foi pro ar tudo. Então, ó, quem dançou lá tinha sido a Vanessa Lopes e o Juliano. Só que, assim, nossa, eu admiro muito o trabalho deles, gosto bastante deles. Eu já conheci o Juliano pessoalmente, a namorada dele é Vivi, eles são super gente boa também. Eu tenho uma amiga em comum com eles, que é a Letty Speer. E a Letty é uma gracinha também, amo ela. E, assim, as pessoas vieram pra cima de mim e pra cima deles como se eu tivesse causando inferninho, como se eu quisesse brigar com eles, porque eles estiveram lá. Como se tivesse partido de você, né? Sim. E aí, inclusive, o Juliano até me chamou pra conversar, porque ficou um assunto mal entendido. Tipo, assim, eles dançaram lá porque eles foram chamados pela produção do Pedro Sampaio. Só que, assim, eu criei a dancinha, então não fazia sentido eles estarem ali. Por que que eles estavam ali? Se eles são tiktokers e não criaram a dancinha. Tudo bem, eles podiam estar ali, mas eu tinha que estar ali. Entendeu? Esse foi o ponto que pegou na cabeça dos internatos, que eles ficaram, tipo, não faz sentido eles estarem ali. Você não. Como assim? E só que eu não liguei pra isso, porque eu falei assim, meu, a dancinha, eu criei e tal, eu sei que fui eu que criei. Então, assim, eu já tive muita visibilidade com isso, com a dancinha e tudo. Fiquei chateada, sim, por não ter sido chamada, só que, tipo, é o que muita gente, é o que aconteceu com muita gente. Muitos famosos também não foram chamados pra esse evento e também estavam concorrendo. Por exemplo, teve um, a Tatá, do Cossiello, não sei se você sabe, ela também estava concorrendo lá e ela não foi chamada. e, tipo, assim, nem por isso os internatos foram lá, sim, muita gente teve, sim, muita gente que brigou e tudo por conta dela não ter ido, mas, assim, ela não fez nada. Então, tipo, ela ficou chateada, ela comentou nas redes sociais, só que não tinha o que fazer. O evento já tinha acontecido, ela ia fazer o quê? Na verdade, assim, você nem sabia desse evento. Eu não sabia, eu não sabia do evento, eu não sabia nem... E você só ficou sabendo porque os internautas, depois que viram lá todo o resultado, e a produção, e viram que você não estava e começaram a te bombardear. Sim, o que aconteceu? Eles me marcaram, muita gente que estava no evento me marcou. Ah, é a dancinha da Gicardone, muita gente começou a me marcar. E aí, eu repostei. E aí, eu fui no TikTok, porque tinha muita gente, muita gente mesmo, marcando. No TikTok só dava isso, só dava isso no TikTok e Instagram, só dava que eu não tinha sido chamada e que a Tatá também não tinha sido chamada, um monte de famosos não tinha sido chamados e estava concorrendo. Aí, eu falei assim, seguinte, eu vou... Como estava muita gente falando sobre isso, inclusive a própria Tatá falou, a amiga dela também, eu não lembro, não me recordo o nome da moça agora, mas ela também falou. E aí, eu falei assim, bom, eu vou falar também, né? Mas eu não falei sobre a produção, não falei sobre o Juliano, nem sobre a Vanessa, eu falei sobre a produção do evento. Porque assim, se... Por exemplo, a minha música está lá, está sendo... Está para a galera votar e ver qual vai ser a música mais ouvida. Porque se a minha música ganhou, por que eu, a cantora, não vou estar lá para receber o prêmio? Não faz sentido. E aí, foi aonde... É, e no caso aí, o que foi votado foi a dança. A coreografia é sua. Então, o mínimo era você estar lá. Ah, tudo bem. A produção do Pedro Sampaio vai receber o prêmio, ok, mas eu vou fazer a minha coreografia. Eu criei e eu vou lá dançar, né? E aí, foi o que muita gente pensou também. Eu fiquei chateada. E teve alguma justificativa ou não? Alguém respondeu sobre a produção do prêmio? Então, a produção do Pedro Sampaio não teve culpa. A produção do evento nem falou nada. Não se manifestou. Não se manifestou nada, não falou nada. Até porque se eles ficam quietos, isso daí cai no esquecimento, ninguém lembra mais, ninguém fala mais sobre isso. E foi o que aconteceu. Só que, infelizmente, aconteceu isso. Porque, assim, muita gente ficou sem ter a visibilidade ali, sem estar... Tudo bem, só por ir no evento, conhecer pessoas que eu vejo no TikTok, no Instagram, nas telinhas que eu, tipo assim, queria ter vontade de conhecer, estar ali, principalmente para receber o prêmio, não pude, não tive a oportunidade porque eles não me chamaram. Mas não tão foi a produção do Pedro Sampaio, foi a produção do evento. Então, o erro foi do evento mesmo, né? Não tem como. E aí, eles não falam nada. Aí, vai ter o próximo ano que vem, vai ter o próximo outro ano. É, já abafou o caso, já acabou, já foi. Já foi. Já não é mais o assunto, a bola da vez, já passou. E agora vamos para a próxima, né? Essa é a internet, infelizmente. Infelizmente. O Gi, e depois dessa coreografia do Pedro Sampaio, você fez algumas outras? Depois do Pedro Sampaio, eu fiz bastante, inclusive. Fiz muitas coreografias. Só que, assim, algumas andaram que nem a do MC Daniel, que eu criei também. Ela andou bastante, só que não andou igual a dançarina. Andou muito, o Daniel repostou, o Daniel foi, curtiu, comentou. Só que a dancinha não andou muito, porque também quando eu criei, já tinha muitas dancinhas, já. E aí, a galera, tipo, já estava fazendo outras dancinhas e acabou, tipo, fez a minha, mas não foi... E depois também do Pedro Sampaio, você passou a participar de muitos outros clipes, outras participações, né? Sim. Com cantores também, né? Sim, inclusive eu estou com um projeto agora, que infelizmente eu não posso falar, mas eu tenho... Eu morro de vontade de falar sobre esse projeto, mas eu não posso falar. Mas é um projeto, assim, muito incrível. Muito, muito, muito legal, que eu vou, inclusive, começar a gravar em janeiro, na segunda semana de janeiro. E eu não sei se até lá eu vou poder falar, né? Mas eu tenho vontade, eu sou muito boca aberta, você percebeu, né? Espera aí que eu vou cutucar lá mais um pouquinho, gente. Mais um pouquinho, aí ela fala. Pelo amor de Deus! E, gente, eu quero muito falar, mas infelizmente eu ainda tenho que segurar um pouco. Mas é um projeto que você acredita que é o que vai mudar ainda um pouco mais, assim, da sua carreira. Vai, vai, eu tenho certeza, sem dúvidas. E é com uma pessoa, assim, que tem um nome gigante já, uma pessoa que eu conheço, que tá na minha... Ai, eu não vou falar mais! Se eu falar mais, eu acabo falando tudo. Mas, assim, é um projeto que vai mudar muito minha vida. Muito, muito mesmo. E você tá fazendo junto, por exemplo. Então, você vai cantar, deve dançar. A gente não tá falando quem é, por exemplo. Olha eu contando do projeto já. Mas é pra lançar agora, já no começo do ano. Você deve gravar em janeiro e já lançar em seguida. Então, eu não sei, porque como é um projeto muito grande, provavelmente demora um pouco. Porque aí tem que passar por muitas aprovações, isso e aquilo, mas... Vai um tempo maior de produção. É, eu acho que sim. Mas, ano que vem tá na mão de vocês. Então, 2023 é ainda mais o ano da Gicardo. É o meu ano, se Deus quiser. Eu não vejo a hora, gente, de verdade. Assim, eu comecei, mas é o que eu falo. É só o começo, né? Então, assim, tem muita coisa que tá vindo por aí. Eu pretendo esse ano, ano que vem, né? No caso. Fazer curso de inglês, porque eu pretendo ter a minha carreira internacional. Então, fazer músicas internacionais. Eu tenho a minha coach de canto, que é a Stephanie. E ela é um amor, ela tá me ensinando muita coisa, tô aprendendo muita coisa com ela. E eu tenho certeza que ela vai sempre estar ali comigo, me ajudar muito, principalmente na minha carreira internacional. O ensino médio você terminou agora. Graças a Deus, sim. Então, agora, o que você vai focar mesmo são cursos, especializações, tudo que vá te alavancar ainda mais em termos da sua carreira artística. O negócio que você falou em inglês, algo mais relacionado à música, né? Isso. Eu pretendo também fazer um curso de empreendedorismo. Mas isso eu vou deixar, assim, pra 2024, porque... Quem sabe, se Deus quiser, sim, né? Pra já fazer tudo, cantar, cuidar da carreira, já gerenciar, já fazer tudo, já. Ai, se Deus quiser, sim. Eu gosto muito de ter o conhecimento da área que eu vou trabalhar. Então, assim, como é uma coisa que eu sempre sonhei, eu quero conhecer, porque às vezes, tipo, vem uma... Eu tenho um empresário, tenho meu pai, né? Que é meu empresário, e o meu empresário mesmo, que é o rato. Só que, assim, imagina se algum dia eu estiver lá fora e eu precisar de fazer alguma coisa, algum projeto, tipo, lá fora. É o deválido, né? É um conhecimento que você, em algum momento, você vai usar. Pode ter certeza. Ai, amém, se Deus quiser. O Gi, e você postou nos seus stories... Ah, já ouviram a minha música? Só que a gente procurou essa música e não achou. Não tem essa música ainda na sua plataforma. Essa aqui é mais uma dancinha sua. É, esse foi o dia que eu criei a dancinha da dançarina. Ah, da dançarina. Esse é o vídeo, o primeiro, o primeiro de tudo. Vamos ver, então. Deixa eu voltar um pouquinho no Pedro Sampaio. Lá no seu quarto. É. Você já estava pronta para ir lá para a área de lazer, né? Não, estava até de biquíni. Já estava até de biquíni. Seu pai te apressando. Meu pai te apressando. Vamos, Gi, vamos, Gi. E eu lá, dando a dancinha. Legal. E aí, o que a sua irmã está mostrando? Pode pegar o celular. Não, é uma coisa que eu esqueci de falar? Não, pode pegar, gente. Aqui é podcast. Pega, pode ler, pode mostrar. Eu tenho... É sobre a minha música que a gente estava falando, né? Me fala dela. Por que a gente não achou ela ainda? Porque ela ainda está assim. Ela está bem crua. Está crua, crua, crua. E, tipo, eu gravei ela agora no finalzinho do ano com o DJ GM. GM, ele é, tipo, incrível. É um dos maiores DJs, assim. Que ele também me ajudou bastante. Todo mundo me ajudou ali na Love. Tipo, todo mundo sempre estava ali comigo. Principalmente minha família. Nossa, minha família sempre me apoiou. Mas eu tive muitas pessoas do meu lado, graças a Deus. Então, o GM foi uma pessoa que, tipo, me acolheu também bastante. Que me deu todo o apoio ali. Aí a gente fez uma música. O foco dele é, assim, músicas mais funk conscientes, sabe? Essas coisas. Mas ele também produz músicas dançantes. E ele fez com a Melody no paredão. Não sei se eu não me engano. É aquela... Quando eu desço no talento é sem provocação. Essa música é incrível e teve milhares de visualizações. E aí você fez essa música com ele. Não, essa música é da Melody. Não, mas a sua agora é com ele. É com ele. E, assim, ficou incrível a música. Eu tenho uma parte, assim, tipo... Porque ficou bem TikTok, sabe? A música. Então, como o TikTok, ele pega bem pouquinho a parte da música. É o quê? 30 segundos, no máximo. A gente fez o refrão mais chiclete pra galera ouvir. Falar assim, nossa, isso daqui é TikTok, eu vou fazer. Sabe? Dá pra usar em challenge, dancinha, tudo isso. Aham. E... Não, mas fala mais a música. A música é quem? Por exemplo, por que você não soltou ainda? Como é que tá isso em produção? É... Previsão de lançamento? O que vocês estão pensando? Planejando? A gente pretende fazer um clipe dela, porque ela ficou muito legal. Ela é dançante. É, ela é mais no estilo ai preto, sabe? Então, assim... Mais calminha, assim, não é tão... É, não é tão dançante, não é tão acelerada, mas também não é tão parada. Ela é, tipo, uma coisa que dá pra dançar, mas não é tão agitada. Uau, mas eu fiz. É, isso. Eu, inclusive, tô pensando na dancinha, já. Você que vai fazer a coreografia. Eu que vou fazer a coreografia, e se Deus quiser vai estourar, amém? Mas você canta com ele também? Eu canto com ele. Canta o refrão pra gente. Eu vou cantar. O refrão é assim, ó. Ele fala assim, já chamou a Vanessa? Aí eu falo, já chamei. Já chamou a Natália? Já chamei. Já chamou a Gabi? Já chamei. Já chamou a Milena? Hoje eu tô com a tropa que faz tu esquecer só a ex. E só sentada bolada pra você, Gabi, de ver. E você já tá pensando na coreografia? Já. Essa música, ela é mais sensual. Mas também não é uma coisa, assim, que não fala besteira, ela não fala nada. É o que hoje tá em alta e que se vê muito, e principalmente nas redes sociais. É o que viraliza, YouTube. Sim. Toca nas rádios. Toca, toca. É igual a Epreta. E que a moçadinha gosta. É o momento. É o que tem agora na nova geração. Mas eu pretendo fazer bastante música dançante, tipo, mais pro pop, sabe? Tipo, Lécia, Anitta, Camisa. Eu me inspiro muito nessas mulheres, porque elas são mulheres, assim, que já passaram por muitas coisas, por muitas, muitas coisas mesmo. E que ainda passa, né, infelizmente. Mas que elas conseguiram, tão batalhando aí até hoje, tão conseguindo realizar o sonho delas. E tão lá em cima, né? Tão bem-sucedidas, graças a Deus. E eu pretendo isso. Luísa Sonza. Muita gente que fala que eu me pareço com ela, você acha? Acho. Ah, tem... Não é igual, assim. É que é a Luísa Sonza, 10 anos mais nova, né? Não tô sem prefeito loirona ainda, né? Não, eu não quero... Não, mas o cabelo e o olho, claro, tá aí, Luísa Sonza. Eu tiro meu cabelo... Eu vou mostrar uma foto, pode mostrar? Claro. Mostra nessa câmera aqui, que é mais pertinho, aquele foco ali pra você. Que eu tirei... Gente, essa foto, todo mundo que vê fala assim, é a Luísa Sonza. É a Luísa? Ah, e você já fez um carão mais de mulher, assim, tipo... E o meu cabelo, ele tava 100% natural, né? Aí eu depois fui colocando química e infelizmente... Você é o quê, morena? Eu sou loira. Não, você é loira mesmo, já. Óbvio, eu que viajei agora, gente. Eu sou loira. Mas você acabou clareando mais um pouquinho. Clareei e eu... Você tirou o seu loiro natural. Esse era o meu loiro natural. Aqui que eu mostro. Gente, essa foto... Não tá? Mostra mais... Parecida? Dá pra ver aí? Dá aí, ó. Tá pegando perfeito. Deixa eu ver isso. Todo mundo que vê fala, nossa, parece a Luísa. E ficou parecida. Não, super. Na produção, assim, bem carão, mas super parecida mesmo. Só que meu cabelo tava natural, meu cabelo tava cheio, enorme. Meu cabelo... Esse cabelo aqui é mega. Infelizmente, né? Porque eu acabei com o meu cabelo. Não, o loiro acaba com qualquer... Não, eu fiquei triste. Com a vida de qualquer mulher. Haja cabeleireiro, porque olha aí o cabelo detona. Eu fiquei triste demais, porque... Não adianta. Meu cabelo, eu sempre cuidei muito bem dele. E hoje em dia ele tá isso aqui, ó. Você não deveria ter colocado química no seu cabelo. Porque seu cabelo é um loiro lindo. Entendeu? E deixasse... Ainda tem tempo pra você reaver. Tentar deixar ele natural. Graças a Deus, meu cabelo cresce muito rápido. Então, se Deus quiser, em março ele vai estar grande já. Se Deus quiser. Hoje, a gente tá falando aqui muito a carreira e tal, mas e a Gi Cardona adolescente? Ah, então. Eu tô conseguindo aproveitar, né, mas... Porque você tem o seu lado que faz parte do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Só que, ao mesmo tempo, vem esse turbilhão que tá vindo agora de trabalho, vamos dizer. Ou seja, muito mais antes, que talvez agora era o momento de você pensar mais na sua idade, nos seus comprometimentos mais com estudos, né? E tá meio que precoce, assim, vamos dizer, no sentido de você tá focando mais na carreira, né? Sim, tipo assim, hoje em dia eu já não consigo fazer muita coisa, assim, igual eu conseguia fazer antes. Porque, assim, você vai num lugar, aí, tipo, sempre tem alguém que te reconhece. Aí você quer fazer alguma coisa, às vezes as pessoas acabam julgando, às vezes, Ah, nossa, ela tá fazendo isso, olha o que ela tá fazendo. Então, às vezes eu não consigo fazer, aproveitar mesmo por conta disso, sabe? Por ter bastante gente ali, às vezes, julgando ou querendo sempre falar. Mas eu, graças a Deus, eu sempre tenho meus pais por perto, minha família, Então, eles sempre estão ali pra falar, assim, eu ligo muito pra opinião dos outros. Esse é o meu erro. E aí eu fico, tipo, ah, o que você acha? Isso te incomoda ainda? Me incomoda muito. Muito, muito, muito. Mas nas redes sociais também, quando tem os contras que vão lá, maldosos, comentam, mexem com você? Mexe, mexe. Assim, antes mexia mais, né? Teve dia de eu dormir chorando, porque eu sou muito sentimental. Então, tudo, se você falar num tom um pouquinho mais alto comigo, eu já vou chorar. Eu sou assim. E eu, tipo, eu não consigo mudar o meu jeito. Eu não vou mudar por, ai, por fama, por isso, por aquilo. E às vezes eu apareço chorando na internet, as pessoas falam assim, Ai, olha que forçada. Por que ela tá chorando aqui? E, tipo, é o meu jeito de ser. Eu não consigo mudar por conta da internet. Eu não consigo mudar por conta de fama. Então, assim, mexe muito comigo, que todo mundo fala. Às vezes, se alguém me chama de feia. Eu sei que... O que você ouve mais, assim, por exemplo? O que as pessoas escrevem mais ou falam mais de, por exemplo, uma crítica que foi, assim, pra você, talvez, uma das piores, assim, até hoje, que você sofreu, assim. Você lembra? Olha, já me chamaram de tudo. Já me chamaram de tudo. O que eles mais chamam é de forçada. Sempre me chamam de forçada. Tudo, ai, nossa, olha que menina forçada. Olha isso. Mas, assim, uma coisa que mexeu muito comigo foi quando eu comecei a andar com uma galera, assim. E aí, tipo, pelos fãs terem ciúmes das pessoas, eu comecei a receber hate por conta disso. Tipo, ai, sai do pai do meu namorado. O que você tá fazendo com ele? Ai, sai daí. E, tipo, assim, me xingam de nomes feios, sabe? Tipo, feio, feio mesmo. Palavrões. Palavrão, é. Lugares, assim. É. E me xingam de tudo e eu levo o coração. E aí, eu fico triste, eu choro. Eu levo... Nossa, eu... Ai, eu vou pra minha mãe e minha mãe também é sentimental. Só que ela tenta ser forte comigo pra falar assim... Você sabe que isso só tá começando, né? É. Você vai ter que tirar esse coraçãozinho mole. Vai ter que encarar isso, assim. Óbvio que tudo é um amadurecimento, né? Sim. Mas você vai ter que começar logo, logo a encarar isso como... Ai, que besta isso aqui. Ai, esse comentário. E graças a Deus, é o que eu... Eu acho que eu já repeti muitas vezes isso e eu não me canso de repetir. Porque, assim, a minha família tá sempre comigo. Então, pode falar o que for. Agora, eu tô tentando pensar assim, ó. Eu preciso ligar pra opinião da minha família. Minha família é o quê? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. E é o que você vai levar. Ah, e são os que sempre estarão verdadeiramente com você. Exatamente. E principalmente, assim, quando eu tive minha época ali de querer desistir, se aquilo por tá recebendo muito hate e também por ter perdido minha conta no TikTok, foi uma coisa que me pesou muito. A minha tia, que infelizmente faleceu, que ela se suicidou, ela vivia o sonho junto comigo. Então, assim, ela tava comigo ali, Gi, faz isso, Gi, eu vou conseguir isso pra você, você vai. Teve uma época que eu precisei muito dela e ela tava ali comigo e ela falou assim, Gi, a gente era como irmã, sabe? Eu e minha irmã e ela, a gente sempre tava junto. E ela partiu faz quanto tempo? Faz, já fez um ano, faz um ano e acho que três ou quatro meses, se eu não me engano. E aí, ela sempre viveu o meu sonho junto comigo, ela sonhava junto comigo, eu sonhava alto e falava, Gi, imagina quando você estiver em tal lugar, você não vai esquecer da tia, né? Você vai levar a tia, eu já combinava com ela de levar ela comigo, da gente morar em São Paulo juntas e ela era dentista. e, nossa, ela foi uma das principais decisões, assim, que eu tomei de, tipo, porque ela vivia o sonho junto comigo. Então, ela e minha família foi o que eu pensei, falei assim, eu não posso desistir, principalmente por causa dela, porque era o sonho dela também, né? Ela te deu a força que você precisava pra seguir. Sim, e aí, tenho minha família do lado ali, aí, tipo, juntou eu e minha família, né? Infelizmente, num momento triste da nossa vida, né? Muito, muito triste, porque ela era muito próxima da gente. E aí, eu falei, não posso desistir, porque era o sonho dela também, né? Então, foi uma coisa que, assim, que juntou num momento de fraqueza. A gente teve nossos, a família Love Funk também, que tava junto com a gente, que não soltaram nossa mão por nada também. Eles sempre tiveram ali com... Todos os dias eles ligavam e pra também deixar a gente forte, né? Porque por mais que os meus pais e minha irmã também... Minha irmã é muito forte. Minha irmã é muito forte. Eu sou muito fraca. Qualquer coisinha, eu tô chorando. E aí, por conta da minha tia, eu tava muito, muito triste. Minha família inteira. E aí, eles ligavam pra gente. E por mais que meus pais tentavam parecer forte, assim, a gente via que eles não estavam mesmo. Até hoje, eles... Tipo, a gente sente falta, né? A gente vê as fotos e fala assim, fala dela, dá até vontade de chorar. Tô tentando não chorar, tá? Mas, assim, ela era super nova também. Ela tinha 25 anos. E foi uma decisão que ela tomou que, infelizmente, a gente abalou muito a família. Imagina. Mas é uma coisa que, assim, eu tô fazendo por mim, que é o meu sonho, e por ela. Eu, ela e minha família. E é isso. E Deus tá pó na mão e tá deixando dar certo, porque eu tenho certeza que vai dar certo porque é a vontade dele, porque é a minha vontade, é a vontade da minha família e da minha tia. E é não dar ouvidos. Pra tudo que vem ainda, porque, infelizmente, vem. Não tem como você... A gente fala até avaliando de tantos cantores famosos aí, de pessoas que estão nas redes, o tanto que são bombardeados. Sim. São os juízes da internet, né? Que vão lá e fazem questão de ir pro lado da maldade, o lado ruim. E o que importa é isso, é você seguir o seu coração, seguir o que a sua família estará junto com você nessa trajetória, nessa jornada, e seguir. É, não pode desistir, né? Porque a gente já tá com meio caminho andado. Exatamente. E tem que caminhar. É o que muita gente fala pra mim, né? Eu converso bastante com a minha família, com os meus pais, eu converso muito com eles. Então, eles sempre falam, Gi, é degrau por degrau. Então, a gente tem que ir com calma, a gente não pode acelerar o processo. Vamos tranquilo, que tudo vai dar certo. É tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Tudo. E minha filha, seu pai cuidando ali da sua carreira, não tem erro. Meu pai. Minha mãe como minha assessora. Então, assim, a sua irmã aqui fazendo os bastidores, ó. Você tá muito bem assessorada, tá muito bem acompanhada, né? Sim, sim. E a sua produtora, e óbvio também, né? Minha produtora. A Love Funk. A Love Funk. E principalmente, eu também, tipo assim, é que todo mundo é o principal de tudo, né? Mas, assim, eu quero agradecer muito também, uma pessoa que tá me ajudando, assim, muito, muito. Essa mulher, ela é incrível. É a Carol. Carol Pataco. Gente, a Carol... Quem é a Carol Pataco? A Carol. Explique. A Carol Pataco, ela é assim, ó. Deixa eu te explicar, porque você vai entender o meu plano. Ela, ela é... Cuida de todos os eventos da Love. Todos os eventos, ela tá. Em todos os eventos. Tipo, ela ajuda no camarim, ela ajuda em tudo. E a Carol... É, a faz tudo da Love. Tudo um pouquinho. É a que resolve, a que quebra o galho. E ela é produtora. E eu falei pra ela, porque assim, ela é produtora de todos os MCs. Produtora de todos. E ela tá ali sempre pra ajudar todo mundo. Por isso que ela não tem um fixo. Só que eu já falei pra ela, eu vou te roubar pra mim. Vou pegar ela, ela vai ser minha produtora. Porque assim, ela tá me ajudando muito, muito mesmo. Ela tá, tipo, fazendo as coisas andarem assim. Então, eu não tenho nem o que falar dela, porque ela tá ajudando muito. Até de madrugada, às vezes, eu ligo pra ela. E eu abro, eu me abro muito com ela, né? Ela, eu... Você liga de madrugada pra ela. Ligo, porque ela, ela fica acordada... Ela deve estar trabalhando, acabando o evento. Você acredita que quando eu faço show aqui em Ribeirão, ela vem pra cá, de São Paulo. Ela vem pra cá. Às vezes, tipo assim, que nem nesse meu último show, eu ia entrar no palco 11 horas da noite. Só que acabou atrasando um pouco, eu entrei meia-noite. Ela tava vindo pra Ribeirão. Ela tava virada, porque ela tinha acabado de fazer um evento. Ela cochilou e veio pra cá. Então, assim, ela é uma pessoa que ela não mede esforços pra estar aqui comigo, pra me ajudar. Ela quer ver o meu melhor, ela quer ver eu estourando, ela quer ver eu lá em cima, sabe? Esse é o sonho dela também, junto comigo. E ela tá me ajudando muito. A Carol é sensacional, ela é incrível. Não tenho nem o que falar dela. E os shows que você faz hoje, é pela Carreta Furacão ou não? Já é um show da Gi Cardoni mesmo. Em qual, por exemplo, você falou, ah, eu fiz esse show e ela veio. Então, na verdade, ultimamente, a gente tá assim, ó. Em alguns, porque como as datas são muitas datas, às vezes acabam não batendo. E eu não consigo fazer show com a Carreta. Eu tenho que fazer o meu sozinha, né? Porque a gente, às vezes, acaba tendo dois shows. O meu e da Carreta no mesmo dia. Então, é difícil. Você faz ao menos de quantos shows por mês, por exemplo? Como eu comecei? Eu comecei esse mês. Então, esse mês... Na verdade, é agora que tudo, né? É, parece que tá acontecendo mais ainda, né? Sim, porque... Ó, não, na verdade, mês passado eu fiz três eventos em um dia. Só que eu fiz mais shows. Eu só não sei... Eu não tenho uma quantidade certa, assim. Mas como começou agora, pra, tipo, três shows em um dia, eu fiquei super cansada. Mas eu fiquei muito alegre. Então, eu tava ali... Tomavam o energético pra não dormir, porque foram três eventos em cidades diferentes. Então, a gente saía de um, já ia pro outro, já foi pro outro. A gente chegou em casa, era oito horas da manhã. Então, a gente saiu, era onze. Foi loucura. Mas, assim, são muitos eventos. Contando com a carreta, assim, são mais de quase um evento por dia, sabe? Mas é porque a gente acaba fazendo três eventos, quatro eventos em um dia só. E o que tem no show da Gicardone? Tem tudo. No show da Gicardone tem dança, no show da Gicardone tem interação. No show da Gicardone tem DJ, né? Porque agora eu tô tocando. E também tem a Gicardone cantando, porque eu tenho minhas músicas. Então, assim, como ainda não tem uma já estourada, eu coloco a dançarina, que é a referência pra tudo. Todo mundo me conhece por conta da dançarina e da carreta. Se você entrar no palco, fazer tudo e não dançar a dançarina... Não, a galera é perigosa. A Gicardone não esteve no palco ainda, por enquanto. E é perigoso ainda saírem me xingando, porque todo mundo... As pessoas esperam por esse momento, né? Ah, todo show é super bacana, pô, é a Gic que tá lá, mas as pessoas esperam pelo momento. Que é o que fez, né? Até o momento, a Gicardone explodir, as pessoas conhecerem mais rápido, né? Sim, sim. E, assim, também é porque tem tudo, a raiz de tudo, né? A raiz de tudo é a carreta furacão. Porque se eu não tivesse a carreta, eu não dançaria, né? Porque eu sempre fiquei vidrada nos meninos. Você cresceu no meio, né? Eu cresci no meio da dança. Então, assim, eu vi os meninos... E aquele gincado deles na rua, né? Nossa, incrível, né? É incrível. E você acredita que... Você levou 100% pra você. Sim, sim. E eu via, eu ficava... Tinha dia de eu ficar o dia inteiro na frente do computador, na frente da televisão, assistindo vídeo no YouTube, assistindo... Como que as dancinhas, eles ensinando... Daniel Sabó, Eft Dance... Aí, quando os meninos iam ensaiar lá em casa... Porque até então, era onde eles ensaiavam, era lá em casa, né? Aí, eu olhava assim, eu ficava vidrada. Tinha coreografia que eu já sabia de cor. Que eles faziam, que eles montavam... Só de olhar. E aí, foi onde começou tudo. Aí, se não tivesse a carreta, não teria a dança. Se eu não tivesse o talento, o dom, né? Porque tudo é dom. Se eu não tivesse o dom da dança, eu não ia fazer a coreografia dançarina. E hoje em dia, eu não ia estar aqui. Então, assim, é tudo... Fases, tudo tem uma raiz, tudo tem um tempo também. Porque não é de hoje que eu venho, né? Tipo, tem um tempo já que eu venho batalhando com isso. E desde pequenininha, eu faço foto de book, faço tudo. E nunca assim, nunca andou. Já fiz figuração em novela. Mas, graças a Deus, hoje em dia... Novela? Novela. Qual? Cúmplices de um resgate. Sério? Era do SBT, né? Do SBT. Nossa, eu amava aquela novela. Amava demais. Mas com quantos anos? Nossa, faz muito tempo. Coisa de 10 anos, assim, você tinha, mais ou menos. Não, foi quando passou a novela. Eu só não lembro... Eu sei que faz muito tempo, mas eu não tenho uma noção de... Você tinha uns 10 anos, 12 anos? Acho que menos até, né? É, eu não sei... Não, acho que uns 10, sim. É. 10, 11 anos, sim. E aí eu fiz a figuração, só que assim, eu... Meu pai e minha mãe me colocaram numa agência e aí eu ficava sempre esperando, né? Porque a gente tem que esperar pra ser chamada pra ir pro... Pra fazer a figuração. Eu nunca era chamada pra nada. E eu já fazia, é... Sabe quando tem aquelas... Aqueles negócios de... Eu esqueci o nome agora. Mas quando tem gravação, assim, tipo... O pessoal vinha pra Ribeirão, o pessoal do SBT, diretor de novela, essas coisas. Eu sempre ia pra poder gravar, fazer... Tipo, pra identificar talentos, né? E aí, assim, eu sempre recebi notas boas desses diretores, assim, tipo... Porque normalmente, às vezes, quem dava ou eram os diretores... Teve uma época que foi os diretores e também tinha a galera, tipo, que tava lá assistindo, que dava nota. E eu sempre recebi nota boa e eu nunca fui chamada pra nada. E aí, eu falei assim, gente, como assim? Como se eu tô conseguindo ali? Tô me empenhando bastante pra conseguir alguma coisa e eu nunca tô tendo retorno de nada? E os meus pais pagavam um absurdo na época pra eu poder participar desses negócios. E eu nunca tive resultado nenhum. E aí, foi onde eu comecei a entrar mais pro meio. Eu falei assim, ah... E aí, eu descobri, né? Que tinha um jeitinho ali, que a gente tinha que ir pra São Paulo. Na verdade, você fez um caminho que você descobriu e que deu certo. É. Você foi direto, vamos dizer. Entendeu? Porque é o que a gente fala, tudo acontece em São Paulo. Então, muitas vezes, a gente acha que, tipo, assim... Tem, sim, muitas verdades, né? Nesse meio, mas muita gente, às vezes, quer aproveitar da gente e acha que, por ser de interior, a gente é bobinha e não conhece nada. Mas a gente tá por dentro de tudo. A gente conhece tudo, né? Porque é interior que... Minha filha, Ribeirão só tem fama de interior. É! Porque... Sim, Ribeirão. A gente não perde nada pra uma capital. Exatamente. É o que a gente tava falando. Em talentos, em tudo, em PIB, gente, em tudo. Ribeirão Preto é extraordinário. E muita gente acha que, por ser interior, acha que a gente não conhece nada, que a gente não sabe de nada. O povo é meio caipirinha lá, meio bobinha. Não, vou me enganar. Vai esperando. Entendeu? Fica aí, sentada. Por isso que eu bati muito a cabeça. Por isso que eu bati muito a cabeça. Só que aí eu fui ganhando a malícia. Porque eu falei assim, ah, gente, não é possível. Eu tô conseguindo um negócio e eu não tô indo por quê? Aí foi onde meus pais entraram mais no assunto. E aí foi tentar tirar uma informação daqui, outra dali. Porque, assim, o pessoal que tava ao meu redor, todo mundo era chamado. E eu não. Sempre foi muito mais difícil pra mim. Eu não sei o porquê. Eu acho que, tipo assim, toda vez, tudo que eu fazia era muito mais difícil pra mim. A galera que tava do meu lado ia assim, ó. E eu tinha que ficar esperando. Eu falei assim, por quê? Aí eu falei assim, é tudo no tempo de Deus. Você tá vendo, né? E aí foi onde a gente descobriu muitas coisas. E a gente foi pra São Paulo. Meus pais me agenciaram numa agência lá. Que eu não lembro o nome, porque faz muito tempo. E aí eu comecei a ser chamada. Mas eu também fui chamada duas vezes e nunca mais fui. Aí também tava acabando a gravação. Já tava acabando a novela. E aí eu não fui mais chamada. Mas era pra você trilhar o seu próprio caminho. É verdade. É isso aí. Talvez se você tivesse ido por TVs, por papéis e novelas, talvez não seria o mesmo que você tá trilhando hoje. Hoje, construindo aos poucos, fazendo o seu nome, crescendo a visibilidade. Que o que tá preparado pra você, com certeza, é esse outro caminho. É verdade. E eu nunca imaginei que eu fosse trilhar o caminho da música. Porque eu olhava assim, a Anitta, né? Porque a Anitta sempre foi a minha maior inspiração. Eu preciso te perguntar agora. É a Anitta? Sim. Nossa, maravilhosa. Assim, tipo, ela consegue passar por muita coisa de cabeça erguida. E é o que mais me... Tipo assim, eu vejo, eu falo assim, caramba, a Anitta é tudo. Porque a Anitta, ela sabe trilhar o caminho dela. Ela sabe escrever a história dela. E assim, muitas artistas hoje em dia são assim também, né? Que nem a Luísa Sonza, que também é uma inspiração pra mim. A Leixa. São incríveis essas mulheres. E são mulheres que hoje em dia, que é o que eu falei, são bem-sucedidas, né? Elas sabem trilhar o caminho delas. Elas sabem fazer tudo certinho. E estão até hoje aí. Elas são muito bem decididas. Do que querem da vida, em postura. Assim, eu falo também que eu admiro muito a Anitta. A gente já falou de Anitta muito no podcast, né? Que a gente fala de mulher. E aí a gente já falou, Anitta está no meio ambiental aqui, pra você ter ideia. Mas assim, porque ela realmente, ela é envolvida em tudo. E assim, eu admiro muito a Anitta também. Principalmente a postura de empreendedora dela. De olhar e ela ver aquele caminho tão longe e ela chega lá. E nada é impossível pra ela, né? Nada é impossível. Então assim, quando eu vi ela no Museu de Cera, lá em Nova York, tendo a primeira estátua dela. E falo, cara, ela está em Nova York. Ela é a primeira cantora brasileira a ter uma estátua no Museu de Cera do mundo. Então assim, a gente tem que tirar o chapéu. Não concordo com algumas outras coisas. Porque às vezes eu acho que ela exagera além da conta. Falo, não precisa de tudo isso. Podia ser um pouquinho menos. Mas é dela. É a personalidade dela, né? E cada um segue com a sua personalidade, ponto. E o problema é de quem não gostou e acabou. É, igual ela fala exatamente. Gostou, tá gostado. Não gostou, tchau. Deslike, deixa de seguir, me bloqueia, não lembra a justiça minha. E tá tudo certo. E tem que ser assim, porque se a gente se apegar muito a uma coisa... Olha, você tá vendo? Eu falo que eu me apego muito nos comentários das pessoas, mas eu mesma tô querendo tentar mudar isso. Tentando fazer as pessoas mudarem também. Porque tem muita gente que se apega no que as pessoas pensam e é isso. Mas, assim, a gente tem que desapegar das pessoas, o que elas falam, o que elas pensam, o que elas deixam de pensar. Porque é um problema delas. Sim! Não é um problema nosso. Não é um problema que a gente quer, uma coisa que... Assim, a gente tem que viver, a gente não sabe o dia de amanhã. E o que manda é a sua consciência. Se pra você tá tudo certo e isso acabou, tá tudo bem. Exatamente, exatamente. Entendeu? Ah, o que o outro pensa, o problema é dele, o que ele pensa. Eu tô fazendo porque eu quero, eu sei muito bem onde eu quero chegar, o que eu quero fazer dentro do que, na minha concepção, na minha consciência, é o certo, é o correto, é o permitido. Tá bom. É verdade. O resto, não importa. Não importa mesmo. E tem que ser assim. E eu tô aprendendo muito ainda. Eu ainda me apego aos comentários, mas tô aprendendo. Gi, adorei o nosso bate-papo. Ai, eu também, por mais que eu tenha falado bastante, né? Gente, é só 17 anos, então eu acho que a gente vai ter muitas novas conversas. Ai, vamos sim, por favor. Quero, daqui a algum tempo, a gente conversar de novo, porque esse aqui vai ficar registrado e a gente falar, você lembra lá naquele podcast que a gente falou, olha, agora já tá aqui, já tá falando disso, já tá fazendo aquilo. É verdade. E o que eu tenho pra te desejar é todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. É, eu acho que esse caminho que você tá trilhando, eu como uma mulher mais experiente, de 43 anos, né? Vamos dizer assim. Uma carreira jornalística, já passei por muitos perrengues na minha vida e também lá atrás, quando eu tinha os meus 15, 16 anos sonhadora na profissão, se eu fosse dar bola ou desistir na primeira, eu não estaria hoje fazendo o que eu amo, que é o jornalismo. Então, é o que eu falo pra você, e o principal, que é o que você falou aqui, e que eu sempre tive, que eu acho que é o fundamental, é a base da família. Então, você tá trilhando o teu caminho, o teu sucesso, porque você sabe que é uma área de muita ilusão, né? Uma área, olha aí, eu tô dando conselho, gente, olha aí o que eu tô falando. Então, a mãe vai assistir depois, a mãe vai falar se eu tô certa ou não, olha que essa. Vai ter certeza que eu vou seguir, sim, o seu conselho, porque é sempre bom ter um conselho de uma pessoa mais experiente. Eu falo que a minha filha tem 16 anos, então eu tenho uma em casa, quase a sua idade, então eu sei muito bem o que é. E assim, o tanto que vocês são sonhadoras, e tem que buscar, vai atrás, corre atrás, mas aquilo, sempre com a sua base, que é a sua família, Deus, entendeu? E que não tem como dar errado esse caminho. É, é verdade. Esse mundão aí te pertence. E nunca desistir, né? Nunca desistir. Nunca desistir. Se você desistir na primeira batidinha de porta, ixi, aí acabou. Porque virão, não adianta falar que não, mas virão muitas outras batidas de porta. Sim. Só que são tudo pra te fortalecer, pra fazer você amadurecer no seu tempo, no seu momento certo, pra naquele momento acontecer o que realmente tinha que acontecer, o teu crescimento vir aí gradativamente, ou que seja com uma explosão, como tá sendo, né? Mas você saber equilibrar, você saber enxergar os caminhos que são os melhores e trilhar o teu sucesso ainda mais. Ai, amei. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui, amei falar bastante, sagarelar, porque eu falo muito, você percebeu, né? A gente conversou bastante, hein? Mas eu acho que eu falei mais que você. Ah, mas é muito gostoso. Porque eu falo muito, eu tenho que aprender. Mas eu queria muito ouvir sua história. A gente já sabia de algumas coisas, mas olha quanta coisa. Sim. Ainda teve coisa que eu esqueci de falar. Por exemplo, já conta, ó. Não terminamos, aproveita. Não, tipo assim, da minha vida pessoal mesmo. Às vezes tem gente que não gosta de comentar, né? Mas tipo, ai, é de relacionamento. A Gicardone namora? Não namoro. Hoje em dia, hoje em dia a Gicardone tá... Porque a minha filha já namorou vários, assim, alguns, já. A Sofia gosta de namorar. Ela vai ficar brava comigo agora que ela assistir. Não, eu tô brincando. Dentro do seu tempo. Sim, não, mas... Ela é mais namorida, assim, tipo, gosta de ficar mais quietinha, de ter um namorinho. Não, assim... A Gicardone é mais baladeira? Pior que não, você acredita? Eu gosto muito de ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Por mais que a minha profissão seja balada, essas coisas assim, tipo, festa. Eu amo ficar em casa. Sério? Você tá caseira? Sim. A minha irmã é muito festeira, né? E aí, só que, assim... Ela não te puxa? Ela não te leva? Ela ama que eu vá. Só que, às vezes, eu fico, tipo, eu vou, fico até um certo tempo. Aí, tem hora que vai me dando um negócio, assim, eu... Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E aí, não consigo ficar, assim, sabe? Eu prefiro ficar em casa, deitada, assistindo Netflix. Mas, assim, sou bem caseira. Não gosto muito de sair. Quando tem alguma festinha, assim, que dá vontade de ir, eu vou, só que eu não fico muito. Mas não é por nada. É porque eu sou assim. Então, não gosto... Porque, às vezes, me bate um medo. Às vezes, eu tenho medo de dar briga ou alguma coisa do tipo. Então, não consigo. Aí, e também, em questão de relacionamento, eu tô tranquila, não quero namorar, tô focada no meu trabalho. Você já se apaixonou? Não. É porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente gosta, né? Mas, assim, eu sou muito... Eu não consigo... Eu me fechei muito. Depois que eu vi que tinha bastante gente se aproximando por interesse, eu me fechei muito. Então, assim, hoje eu não consigo ver sinceridade nas pessoas. Você tem uma certa dificuldade de identificar, talvez, o que é verdadeiro ou não? Sim. Eu tenho uma dificuldade de ver se realmente... Porque, assim, muita gente fala, ai, é verdadeiro e é isso e eu... Não, nem tanto na relação, assim, mas, tipo, amizade também, sabe? Que chega e fala assim, ai, nossa, olha, pode ter certeza que sempre que você precisar, eu vou estar aqui. E na hora que a gente precisa, a gente não vê ninguém. Simplesmente ninguém, de amigo, assim. Mas a vida é assim. É sempre a família. Quando você tá lá no topo, em qualquer área da sua vida, nossa, você tem 20 mãos ali, pessoas pra te apoiarem. Quando você está num momento que não é tão bom na sua vida, você vai olhar, você vai falar, nossa, cadê essas pessoas? Na nossa fase de evolução, sempre vai ter só a família. Evolução é sempre a família. Agora, quando você chega no topo, vai ter mil ali, ó, pra te aplaudir e falar assim, ai, eu te apoiei, tá? Tava de longe, mas eu tava te apoiando, é sempre assim. Mas eu tô tranquila, tô focada na minha carreira, eu tenho certeza que ano que vem, 2023, é nosso, se Deus quiser e Ele quer. Tô profetizando isso, tomara que dê certo. Já deu certo. Já deu, já deu. E é isso, tô focada, não penso em namorar, agora não, não consigo, não consigo ver sinceridade em alguém ainda, sabe? Tipo, as pessoas estão mais se aproximando por interesse. Nossa, o seu pai só vai ficar super feliz na hora que eles assistirem esse trecho. Não, eu converso... Você falando que você não quer namorar agora. Eu converso muito com ele, né? Então, tipo assim, eu nunca, não tive ainda nenhum namorado. Eu tenho certeza que se eu tiver, na hora que eu tiver meu primeiro, eu vou ficar doida, né? Porque a minha irmã, ela é bem surtada. Então, se eu for mais... Porque eu nunca namorei, ainda não tive essa experiência. Mas se eu for pro lado dela, eu acho que, vixe, coitada do meu namorado. De se envolver, de ser ciumenta. Ela é muito ciumenta, minha irmã. Ela é igual a minha tia. Minha tia é muito... Puxa, olha, então eu vou te adiantar que geralmente alguma coisa da irmã a gente sempre é, né? Entendeu? Então, não tem como. Ai, Deus. Gi, obrigada pela sua participação mais uma vez. Ó, quero te presentear com essa caneca. Ai, que linda! Da Caneca Tauza RP. É um presente. Muito obrigada. Todo mundo que participa leva de recordação. Maravilhosa. Pra você sempre olhar pra ela e falar, ó, pode mulher. Você, mulher, pode tudo na sua vida. Tudo que você quer alcançar, buscar, fazer acontecer, você pode fazer. Muito obrigada por tudo, obrigada pelas palavras, pelos conselhos. Muito obrigada por dar um espaço pra mim também aqui, pra poder falar um pouquinho sobre a minha vida. A gente que agradece, porque a gente falou assim, gente, a gente tem que trazer a Gicardone logo, porque daqui a pouco ela nem em Ribeirão ela tá mais. Aí a gente não consegue mais achar ela, falar com ela. Ah, não, vamos trazer ela. Eu vou vir aqui mais vezes, se Deus quiser. Vai sim, ó, vai ficar registrado, hein. Próximo, ó, explodiu mais, que eu tenho certeza, 2023. Ó, Gi, vamos fazer um novo podcast, tem que atualizar as novidades. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela recepção, por tudo, de verdade. E pode ter certeza que eu vou sempre estar aqui, sempre que você precisar, eu vou estar aqui. E é isso, tamo junto, e tô aqui pra tudo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Gi. E pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.